Eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Deus me prometeu, sei que vai cumprir Prepara uma morada para mim e para ti Espero o momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou morar no céu com Pai Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido É só dia a prisão Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Com Jesus para o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus para o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus para o céu eu breve vou Com Jesus para o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus para o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus para o céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus para o céu eu breve vou Deus me prometeu, sei que vai cumprir Preparar uma morada para mim e para ti Espero um momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou morar no céu com o Pai Oh, 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 oh Com Jesus com o céu eu breve vou Oh, 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 oh Com Jesus com o céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A melhor música Uma rede de amigos Milhares de ouvintes conectados na mesma emoção Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A rádio que toca você Rádio Pão da Vida Móssora A rádio que toca você A paz do Senhor, povo de Deus Sejamos todos bem-vindos a mais uma quarta-feira No programa Jesus, eu e elas Pela rádio e TV Pão da Vida Nesse 23 de junho É a penúltima quarta do mês de junho Seja bem-vindo em nome de Jesus Olha o que Deus tem pra falar com você hoje Trata com bondade o teu servo, Senhor Conforme a tua promessa Ensina-me o bom senso e o conhecimento Pois confio em teus mandamentos Antes de ser castigado, eu andava desviado Mas agora obedeço a tua palavra Tu és bom e o que fazes é bom Ensina-me os teus decretos Os arrogantes mancharam o teu nome Com mentiras Mas eu obedeço aos teus preceitos De todo o coração O coração deles é insensível Eu, porém, tenho prazer na tua lei Foi bom para mim ter sido castigado Para que eu obedecesse e aprendesse Os teus decretos Para mim vale mais A lei que decretaste Do que milhares de peças de ouro e prata Aleluia Salmo 119, versículo 65 a 72 Eu não sei se vocês observaram Mas nós estamos trazendo Na abertura do programa Jesus, eu e elas Alguns dias nós estamos trazendo Versículos do Salmo 119 Como ele é grande A gente está passando algumas quartas-feiras Para a gente trazer o sabor Eu gosto muito do Salmo 119 E hoje nós vamos estar com um programa Recheado de coisas boas Falando sobre ansiedade O desassossego da alma Você já esteve ansioso? Já esteve desassossegado? Pois é Ansiedade é o desassossego da alma O que fazer para que essa alma Volte ao seu repouso? Para que essa alma Confie inteiramente no Deus A quem ela serve? Nós temos também uma reflexão Muito bonita com a nossa irmã Sara Borges Cujo tema é Orando no Escuro Eu não sei Eu não ouvi essa reflexão Mas ela daqui a pouco Vai estar trazendo para a gente Tá bom? Nós temos também uma programação Da Rádio TV Pão da Vida Com Bom Dia Jesus Com o pastor Gabriel Batley Que acontece todas as manhãs aqui Temos também o Dialogando na Palavra Toda quinta-feira Com o pastor Henrique Jorge Sua esposa Irmã Cida Temos também missionárias Como a irmã Cleonida Cleonilda Maia Como a irmã Aparecida Ferreira Que são mulheres que fazem a obra de Deus Todas as terças da tarde Nós temos o Fonte dos Que Clamam Com a pastora Jossanete E a missionária Adriana Carina E hoje é o dia todo A quarta-feira profética Após o Culto no Lar Que acontece logo após esse programa Que Jesus, Eu e Elas Você vai ter o Poucinho de Jacó E segue A quarta-feira profética Começa muito cedo Com a nossa irmã Andréa Já no Culto Matutino Portanto Não se para Não se pode baixar a guarda Não se pode entregar as armas Estamos em guerra E é guerra espiritual Como disse o apóstolo Paulo Pois não temos que lutar contra a carne Nem contra a sangue Mas sim contra as hostes espirituais Da maldade E a gente está guerreando Para a glória de Deus Você vai deixando aí O seu pedido de oração Que ele é importante para nós Ele não apenas é anotado Mas ele também é apresentado a Deus Não só aqui no programa Jesus, Eu e Elas Mas em todas as programações E na minha casa também Os pedidos que são apresentados aqui Você que faz parte do canal Pastor Chico Chaga Se não é inscrito no canal Aparecida Borges Vai lá Pregadora Aparecida Borges Aproveita e se inscreve Clica no sininho Clica na palavrinha inscrever-se Logo após clica no sininho Que todas as vezes que a gente entrar no ar Você será notificado E eu já começo trazendo para vocês Um aviso, um alerta E você não pode perder Próximo sábado Dia 26 O último sábado do mês de junho Nós vamos estar numa bonita vigília Uma vigília de clamor Uma vigília de súplica Uma vigília de intercessão Por famílias Será madrugada na brecha Aproveita Marca aí Vai lá no Canal Aparecida Borges Clica na palavrinha inscrever-se Clica no sininho Porque na hora que a gente entrar no ar Você vai ser informado Porque o Youtube Ele notifica Que horas será esta vigília? 10 horas da noite 22 horas de acordo com o horário brasileiro Isso A gente vai estar começando Uma hora mais cedo A passada que foi em abril Nós começamos de 11 horas Essa a gente vai estar começando Uma hora mais cedo Que horário termina? Bom A outra a gente terminou 3 da manhã Essa a gente não sabe Termina de 2, de 3 Até a hora que o Espírito de Deus Nos der força e graça para isso Tá bom? Portanto você é nosso convidado Para a madrugada na brecha Daqui a pouco A gente vai estar dando um aviso Para você sobre A obra de missão Tá bom? E a madrugada na brecha Também vai ser uma oportunidade Para você abençoar missões Porque por meio do chat Você pode passar o seu cartão E pode abençoar a obra missionária Com oferta no seu cartão de crédito E você faz isso Não fica pesado Não tem valor estipulado E nós recebemos oferta A partir de 5 reais E eu estou muito gratificada a Deus Por tudo que Deus fez E daqui a pouco Vamos estar mostrando para vocês As fotos que chegaram para a gente De Mafambize Que é uma comunidade Ali em Moçambique Que nós já conseguimos também Ajudar crianças ali Já chegou ali também Material escolar Já chegou mesinha Já chegou cadeira Tá chegando comida Tá chegando cesta básica Tá chegando lanche E tudo isso só é possível Se você me ajudar Então me ajude A ajudar Eu quero já mandar um abraço carinhoso Para você que está aí conosco no Instagram Para você que está aqui conosco no YouTube Ao povo do Facebook E você também que está nos acompanhando Pelo aplicativo da Rádio TV Pão da Vida Aproveito para saudar a irmã Sara Paz do Senhor e irmã Sara A paz do Senhor Missionária Aparecida Borja Paz do Senhor Todo o povo de Deus Sejam muito bem-vindos A mais um Jesus Eu e elas Nesta quarta-feira Dia 26 Não é isso missionária? Isso 23 23 Perdão 26 é sábado A vigília 23 de junho de 2021 Para mim é motivo de muita alegria Estar mais uma quarta-feira aqui Juntaninhos Juntos com vocês Juntas com vocês Para adorar Louvar Exaltar o Senhor E eu tenho uma mensagem Para entregar aqui um versículo Para você que está aí hoje De manhã E está pedindo a Deus Uma resposta Segundo as Crônicas 7 13 Diz assim Se eu fechar os céus De modo que não caia a chuva Ou se eu der ordens Aos gafanhotos Para que acabem Com todas as suas colheitas Ou se eu enviar uma praga Então se o meu povo Se humilhar E orar E me procurar E se arrepender E mudar sua maneira errada De viver Eu ouvirei do céu As suas orações Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Versículo 15 Estarei com os olhos E ouvidos abertos Para atender A todas as orações Que forem feitas Neste lugar 16 Pois escolhi este Templo Templo E fiz dele Um lugar santo Afim de ser a minha casa Para sempre Meus olhos E meu coração Estarão sempre Aqui Amém Receba essa palavra Em nome de Jesus Que coisa boa A palavra de Deus Ela nos renova Nos restaura Nos revigora Ela nos confronta Ela nos corrige Ela nos edifica Ela nos alimenta Que coisa boa Vamos aproveitar E vamos mandar um recadinho Para quem está aqui Nos acompanhando Pelo canal Aparecida Borges Então a primeira pessoa Que esteve conosco Aqui logo 9 e 5 Ela já mandou Um glória a Deus Sua irmã Jacione Rios A paz do Senhor Um abraço Irmão Jacione Irmão Leandro Raniel Que está ali Em João Pessoa Paraíba Gente Eu amo esse povo Paraibano E João Pessoa Eu acho Ela é uma capital Lindíssima Amo João Pessoa A nossa irmã Débora Nobre Ribeiro Lá em Londres Um abraço Irmã Débora Para você Para todo o povo Aí Vai também para a nossa irmã Fátima Pereira Diego Andrade Lá de Campina Grande Paraíba Eita Que o povo paraibano Chegou hoje aqui com força Aleluia Glória a Deus Elvanira Torres A paz do Senhor Do Sinete Freitas Lá de Grossos Olha aqui Bem pertinho da gente A paz minha querida Maria do Socorro Gregório Mauá São Paulo Uma socorro No dia que eu não falo na senhora Eu fico inquieta Porque eu sei que a senhora É cadeira cativa A senhora é companheira forte Aleluia Edinalda Quirino Pai do Senhor Lá para Itália Onde ela está Muito bem A todos os brasileiros Que estão aí na Europa O nosso abraço O nosso carinho Para a nossa irmã Marilene Lá de Doral Flórida Eu não sei nem se ela está aí Nem vi o nome dela Mas veio o nome dela Agora aqui na minha mente Marilene Deus é Deus De provisão E de providência E ele é Deus Que fecha E abre Aleluia Alcione Nascimento Vai o nosso abraço Missionária Adriana Santos Viviane Araújo Marilene está aqui Marilene está aí Um abraço Irmão Marilene Deus abençoe a sua vida Poder José Dete Santos Vai um abraço Também aqui Para a nossa irmã Gislene Renato A Pai do Senhor Irmã Gislene Para a nossa irmã Renilda Souza Watson Alex Deixa eu ver mais quem Renata Valso Muito bem Raimunda Silva Sônia Mara Aleluia Viviane Araújo Rejane Souza Mandar um abraço Para a Viviane No show Ela disse que já está Ligadinha com a gente Fazendo as tarefas Em casa Deus abençoe a sua vida Vivi Te amo Muito bem O nosso abraço Vai também para a Paula Toffoli Renata Toffoli Para todas as moderadoras Que esse povo Que está aí Que aparece o nomezinho dele Escrito de azul Esse povo É um povo que nos ajuda São guerreiros Quando a gente entra no ar Lá está eles com a gente E eu vou precisar Da ajuda das moderadoras Para a vigília Quero saber Com quem eu posso contar Para a vigília Começa 10 da noite Tá A gente vai estar orando Eline Rocha Praia de Senhor Irmã Eline Pra irmã Viviane Lá de Garanhuns Pernambuco Rejane Souza Araucária Paraná Aleluia Irmã Cida de Macael Nosso abraço Irmã Cida Cida um cheiro Deus abençoe Marcelo Neves Mirineide Dantas Lá de Angicos Irmã Mirineide Um cheiro Deus te abençoe Nossa conterrânea Maria Salete Maria Salete De Lorenze Vai um abraço Joelma Estrela Geane Moreira Ana Lúcia Lá de Goiânia Lá de Goiânia Goiás Eu estive aí em Goiânia Cheguei já na segunda noite Estive aí No Jardim América Assembleia de Deus Jardim América Lá no Pastor João E na Pastora Ana Tereza Uma benção Gente o congresso Foi lindo em Goiânia E um povo animado Gente lindo 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 Denise Goulart Vai um abraço Tânia Maria Peçanha Ela manda a Pai de Senhor Ela juntinho com vocês Aqui em Nova Friburgo Rio de Janeiro Que bom Graças a Deus Missionária do Facebook Está moderando Facebook e Instagram Erika Borges Deus abençoe Erika Muito obrigada pela sua Companhia e participação Muito bem Manda um alô aí Para o povo do Facebook E depois eu continuo aqui Quero mandar um alô aqui Para a Keila Moreira Sandra Silva Altamira Santana Ela que fala Eu sou Altamira De Salvador, Bahia Todos os baianos Um abraço Pode ser para o Salvador Aí na segunda Voltando Gente olha Eu já recebi Tanto convite de Salvador Nunca deu certo eu ir Já tive em outros lugares Feira de Santana Vitória da Conquista Em outros lugares Da Bahia Pregando E Salvador Eu vou te falar Toda vez que vem compromisso Para lá Nunca dá para atender Sempre eu estou com muito compromisso E nunca dá para atender Mas um Deus chega aí Com esse Salvador Só assim de passagem E muitas vezes Passa pelo aeroporto Mas nem desce No solo De Salvador Mas vai chegar o tempo Vamos lá minha filha Quero mandar um abraço Para Ana Cátia Domingos Tânia Maria Oliveira Ela diz Estou assistindo vocês Rosa Pedra Padre Assis Ela diz Bom dia Na paz do Senhor A todos vocês Dá um alô aí Um alô Um beijo Um abraço Irmã Tânia Minha irmã Rosa Rosa Pedra Deus abençoe você Tá bom Tanto sua família Quero mandar um alô Para Débora Nobre Juvenil de Santos Deixa eu ver quem mais Franciele Fontoura Ela é cadeira cativa Aqui do Jesus Eu e Elas Amém Ela fala que é de Teof Olha aí só o nome da cidade Teoflotone Minas Gerais Teofle Antone É porque aqui está tudo junto Teoflotone Ela digitou O nome é como? Teofle Antone Antone, né? Então está diferente aqui Minas Gerais Franciele Fontoura Deus abençoe sua vida E todo o povo mineiro O pão de queijo mineiro Hein, missionária? Ai, e o pão de queijo mineiro E o pão de queijo goiano Gente, lá no hotel Que eu fiquei hospedada Eu me esbaldei No pão de queijo goiano Gente E trouxe um doce gostoso Viu? Tem gente lá em casa Que está em dieta Aí disse Eu não quero nem ver Quando eu pensei que não Olha Doce de leite É o meu doce preferido E ele assim Feito em baré Gente do céu Qualquer tipo de doce de leite Aqueles caseiros Caroçudos Então Eu sou apaixonada Ai, toda dieta Ela é bom que tem uma pessoa lá em casa Que diz assim Mãinha mulher Me ajude Eu estou de dieta Não traga essas coisas não Eu digo Mulher, por que você dá dieta? Não, obrigada O povo todo Fica sem comer não Tem que ajudar Tem que ajudar, né irmão? Tem que ajudar Se controle Não é grande Aí quando eu digo Mulher, só essa não comer Aí sabe o que eu faço? Eu tenho que esconder Ela esconde, irmão Não acho não Antes eu procurava Achava as coisas Hoje em dia não tenho mais O faro de achar Ô, Glória Ela esconde Em cantos que eu nem imagino É, porque aquela pessoa Que tem lá em casa Que diz que não quer comer o doce Se eu brincar Ela não deixa nem pra mim Vamos lá Salete Weber Eliana Maria Fala de Giparana Eliana Maria Fala de Giparana Onde é Giparana, Eliana? Coloca aí Pra gente saber Qual o estado Peço orações Salete Weber Tá pedindo orações Pelo pai dela Mário Aluís Weber Amém Estaremos orando Por todos os pedidos De orações Feitos No final do programa Juntinhos, tá bom? Já oramos no início Antes de começar Como vocês viram aí No início da live Do programa E no final A gente ora Intercedendo por todos Os pedidos feitos Jucineide Silva Um abraço Fica na paz Então pronto Reginalva de Sã Regina Não vou esquecer Inclusive na próxima vigília Que será sábado Às 10 horas da noite Se Deus quiser A gente vai estar entrando no ar A gente vai estar inaugurando Mais um caderninho De oração Então o Sara Além dela prestar assessoria Pra gente nos louvores Que ela quem faz isso Com o notebook dela Bem direitinho lá Ela também vai estar Anotando os pedidos De oração Certo? Então você já está sabendo Então você não pode Perder essa vigília Madrugada na brecha Vamos estar na brecha Orando pela nossa família Por portas abertas Por concursos Que tem muitas irmãs Que tem muitas irmãs Que estão com os filhos Carvalho Deus abençoa a sua vida A paz do Senhor E fiquem com Deus E continue aqui acompanhando a gente Mais a mais cedo Fala de Natal A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Pertinho Quatro horas daqui Se vocês quiserem acompanhar A paz do Senhor Dira Gandhi Edmilza Balbino Valéria Cavalho Pra irmã também Lá de Tibau Irmã Neusa Sua mamãe Um cheiro pra vocês Carina Melol O que tem aqui Carina Melol Ela pede um alô Para Paraíba Campina Grande Fala de lá Deus abençoe Todo o povo paraibano Estado abençoado por Deus Um cheiro Uma joelha de Aguiar Pede as orações E a gente vai orar também A gente já entrou Fazendo uma oração No final vamos estar orando Por todos os pedidos E mandamos um abraço Tá bom? Ruth Chagas 2014 Rosvale Carina Melo Júlio Alves Essas são as pessoas Suenei de Canuto Que estão no Instagram Deus abençoe a vida de vocês Nilópolis Lá quem está nos acompanhando A nossa irmã Jeane Moreira Isabel Cabral Também nos acompanha Deixa eu me ver mais Vivilene Lima 96 9706 Pede oração Estaremos orando Certo? Por todos os pedidos No final do programa Viu amada? Daiane Cavalho também A cadeira cativa Um abraço Daiane sempre está aí Deus abençoe Eliana Jaruz Pede as orações Pelo marido Está aqui o nome Do marido dela Flávio Hidalgo Ou é Hidalgo Porque muitas vezes A pessoa não pronuncia Mas o H Ele é mudo Então no início De palavra Ele tem som Ele é mudo Mas muitas pessoas Pronunciam como se Dando a ele É um som de R Certo? Jussara Teixeira Raí Ferreira Lá de Canoinhas Raí Ferreira também Cadeira cativa Cris Teófili Elcilene Braz Sueli Silva Isabel Marcelino Alex Pinheiro Maria Lima Deixa eu ver mais quem No Instagram Rosângela Gama Flávio Rocha BH Deus abençoe vocês Poderosamente Vive Vivilene Lima Sueneide Canuto Ela fala de Lagoa Nova Rio Grande do Norte Amém Deus abençoe A nossa irmã Thelma Ela pede as orações Pelo filho Rodrigo Vai um abraço Irmã Thelma Vamos estar orando Pelo seu filho Não perca Você que está pedindo A oração aqui Pelo filho Pelo pai Pelo irmão Por alguém de sua família Que está com Com Covid Ou doente Qualquer forma Que está com cativeiro De alguma Alguma obra Precisa de uma obra De libertação Cativeiro Nas drogas Cativeiro Na homossexualidade Enfim Não perca Essa vigília Tá bom Carla Julieta 395 Aí no Instagram Um abraço Deus abençoe Irmã Carla Bete Murici Um abraço também Bete Murici Luciane Borges Lá de Cruzeiro São Paulo André Oliveira O Iraúna Paraíba André Nossa companheira Iraúna Já foi com a senhora Lembra Muitos anos atrás Deus abençoe Sonha Mara Ventania Paraná Xalão Autopeças Aleluia Rosângela Gama Fala de Heliópolis Bahia Amém Carla Julieta Ela pede Da Pai do Senhor Ela diz Irmã Carla De água fria Deus abençoe Ainda bem que é água fria Porque coisa ruim É água quente É Renata Valso Ela manda um recadinho De Ituaçucha Para Diamantina Bahia Todo povo baiano Tem muita gente da Bahia Luciane Borges Carlos Augusto Lá de São Paulo Capital Vai um abraço Irmão Carlos Aleluia Quem está acompanhando No canal do Pastor Chico Chagas Irmã Sara No canal do Pastor Chico Chagas Vamos mandar uma voz Margarida Teixeira Enquanto Sara acha aí Margarida Teixeira Deixe-me ver mais Quem aqui Muita gente Aurilene Lima Lá de Fortaleza Ceará Rosângela Martins Deixe-me ver mais aqui Antônia Maria Ela pede as orações Pela sua família Para o Senhor ajudar Na caminhada Quem está conosco Missionária Quero mandar um alô Aqui para ela É a Aparecida Aparecida Cida Amiga de Cássia Sim Deus abençoe a Aparecida E sua filha Poderosamente Elas que estão a escuta Assistindo aí O programa Marta Soldera Lá de Itaguaí São Paulo Marlúcia de Souza Também lá De Fortaleza Ivanilda Maria Né William Mil Novo William Ivanilda Maria Está perguntando aqui Irmã Sara Ela disse Por que o aplicativo Não está transmitindo O programa A gente não sabe dizer Não está dando certo Vou ver Aproveita Vem para o Youtube Porque o Youtube É quem está chamando vocês Tá bom Vem para o Facebook Ou para o Instagram Irislei Maria O nosso abraço Deixa me ver mais quem aqui No canal do Pastor Chico Chagas No canal do Pastor Chico Chagas Vai mandando aí Missionar Que eu vou falar aqui Com o Raul Sobre o aplicativo Certo No canal do Pastor Chico Chagas Está aqui Cacau Cacau CJ Carmen Molina Ana Cristina Deixa me ver mais quem aqui Maria Alves Ela diz Estarei na vigília Que bom Sandra Nascimento Eu conto com você também Fábia Pantoja Ela pede oração Por cura e livramento De Fabiano Messias Alexandre Valentina Deixa me ver mais quem Grace Gabriela Vai um abraço aqui Para a Grace Lá de Campina Grande Flavinha Santos Lá de Duque de Caxias Rio de Janeiro Branca Brandão Que bom Glória Claudiana Cosme Mamaria Ela diz Eu amo doce de leite caseiro Gente eu também amo Misericórdia O negócio é bom demais Logo minha mãe era doceira Viu gente O papai foi embora Saiu de casa Minha mãe se dedicou a fazer doce Tapioca E cocada Então eu cresci Com uma mãe Fazendo doce E cocada Então não tinha como Não gostar de coisa doce E eu me lembro Quando eu era criança Eu era peralta Como a gente chamava peralta Que hoje chama medonho Danado E um dia A mamãe botou um pratão Uma travessa doce de leite Assim Na janela E disse Ela sabia que eu gostava Doce de leite Não vai comer Que está quente Mas Peguei a colherzinha Arrudiei Pelo lado de fora da casa Criança irmão Foi no lugar De eu ter pego Ali na beirinha Na panela Para poder ter estado na boca Que é A parte De fora do prato Esfria mais Da travessa Do prato Coitada de mim Fui mesmo no meio Porque tem na boca E fechei a boca Comi de mamãe Vem Despelou Saiu da boca Todinha Glória a Deus Mas comi o doce Amém Rony Sérgio Vai um abraço Francisca Simons De Londres Inglaterra Deus abençoe Francisca É a Chiquinha Simons O pastor chama De Chiquinha Saiba Chiquinha Saiba É Muito bem Rony Sérgio Pede as orações Por Vanessa Tiago Dora Deixa eu me ver Amância Amância Aparecida Jeane Silva Carlos e Cláudia É Fala de Rio das Ostras Rio de Janeiro Cláudia e Cláudia Muito bem Carlos e Cláudia Maria da Glória Maria da Glória Santos Sérilene Araújo Suerda Souza Deus abençoe Cheira Santos Um abraço carinhoso Muito bem Vamos agora de louvor Irmã Sara Porque a gente tem que ganhar tempo Olha aqui Maria Peça oração Estou sem tranquilidade Sinto tanta vontade De sair por aí Viajando Pregando a palavra Mas sinto mal Estar constantemente Ajude-me em oração Certo Primeiro tem que ficar boa Porque andar pelos cantos caindo Não dá certo Primeiro cuida da saúde Depois você faz Aquilo que Deus lhe comissionar Casa Gemil e Borges Oliveira Vocês estão lindas Vai um cheiro aí Para os meus netinhos Samuel e Daniel Beijo Vovó ama Muito bem Vamos lá O louvor agora Aproveitar e mandar um alô Para a Midian Borges também Fernando Junho Lá em Rússia, Ceará Para Tiago e Laís Que te ama vocês Saudades Nós te amamos Vamos lá minha filha Vamos de hino hoje E a canteira hoje É quem a cantora Ana Cristina Lá de João Pessoa E eu quero o hino Jeová Que eu acho lindo esse hino Jeová Voltamos já Em nome de Jesus Rimou Jeová Água que mata minha sede Jeová O pão que mata minha fome Jeová Jeová Refúgio para minha alma Jeová 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 O Seu nome é já Sim, é o Deus que age agora Jeová Ele é minha vitória Jeová É a razão da minha vida Jeová Só nele encontro guarila Jeová É minha força e fortaleza Jeová 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 Jeová, Ele é minha vitória Jeová, motivo da minha existência Jeová, digno de honra e reverência Jeová, sobre as nações, ex-soberano Jeová, Jeová Jeová, Jeová Ele é minha bandeira Jeová, Jeová Eis o Deus da minha paz Eu, Shaddai, o Todo-Poderoso Ele é o Senhor Senhor dos Exércitos Jeová Jeová Ele é o Senhor que estará Uma rede de amigos Milhares de ouvintes conectados na mesma emoção Rádio, Rádio, Rádio Rádio Pão da Vida Amém Amém Rádio Pão da Vida Evangelizando nações Investindo em vidas Amados de Deus Hoje eu tenho uma mulher bonita Uma história linda Um legado Sempre nós estamos, todas as quartas Falando aqui Sobre alguma mulher que fez A história da Assembleia de Deus no Brasil E essa aqui Ela é uma estrangeira Porém fez uma bonita história No estado do Rio Grande do Sul Portanto, você que é aqui Que é aí do Rio Grande do Sul Veja só Vamos aprender um pouquinho com ela A história dela é pequena Mas dá pra você entender Como Deus a usou em solo brasileiro Cecília Bertinonson Era conhecida como Cecília Jannevar Ela nasceu em 7 de março de 1906 Em Astrol Filha de Carl Edva E Matilda Charlotte Bunsen Cecília Pertescia à Fundação Nacional Da Evangelica Suecia Da Evangelica Sueca Mas depois Tornou-se Cecília Uma pentecostal No ano de 1934 O missionário Anderson Johnson Que atuava no Brasil Desde 1930 Viajou para o seu primeiro descanso Na Suécia Anders Após dois anos naquele país Casou com Cecília O casal teve três filhos Ruth Charlotte Ana Ruth Charlotte Ana Carl e Leif E em novembro de 1936 Cecília veio para o Brasil Com seu esposo Anders Para trabalhar no Rio Grande do Sul Após um período em Porto Alegre O casal foi para São Borja E também trabalharam em Itaguim O casal foi pioneiro das Assembleias de Deus No Rio Grande Em Rio Grande E em Pelotas E nos anos 40 Eles renomaram para a Suécia No ano de 1946 Porém Cecília deixou o seu legado E a sua história Em solo brasileiro Essa foi mais uma história Desta mulher Que está aqui no livro Das 100 Mulheres que Fizeram a História da Assembleia de Deus no Brasil No momento A Livraria Moriá É uma livraria online Nós não temos loja física Ela vendia esse livro Ela vende esse livro Mas está em falta Mas temos muitos outros livros aqui Ao comprar um livro na Moriá Você está ajudando missões Pelo WhatsApp 849 Preste atenção que as irmãs estão colocando aí Esse povo de letrinha azul 999 07 85 26 Você resolve tudo Pelo WhatsApp Você recebe as contas bancárias Você recebe o Pix Qual é o número do Pix? O mesmo número do telefone Do WhatsApp Do WhatsApp 849 99 07 85 26 Esse mesmo número que eu acabei de passar É também o nosso número Pix Certo? Por lá você resolve tudo Nesse WhatsApp Você diz qual é o livro Qual é a Bíblia O pessoal te manda as fotos Você paga Manda o comprovante bancário Eles confirmam o teu depósito Confirma o teu Pix Tudo direitinho E você manda endereço Muitas pessoas já tem comprado Já tem chegado Nós estamos vendendo isso Desde o ano passado Mais de ano aqui Muito bem E temos um bonito livro Fininho Livrinho de bolsa Mas com uma mensagem extraordinária Extraordinária Este livro é de Joyce Meyer Curando o coração ferido Olha Eu acho interessante o resumo Porque pelo resumo Dá para você entender a obra Deus o ama E tem um plano maravilhoso E glorioso para a sua vida Mas algumas vezes Pode ser difícil Acreditar que ele tem um propósito Específico para você Se você foi ferido no passado Ou se você se sente indigno Pode ser difícil Receber o amor incondicional de Deus Deus deseja alcançá-lo hoje Tenha esperança Esse livro tem resposta para a sua vida Esse livro aqui Curando o coração ferido Ele custa apenas R$25 Na livraria Moriá tem Nós temos também um kit O kit com três devocionais O presente diário O bom dia E esse aqui Vida de propósito São três devocionais Por apenas R$50 Com R$50 Você recebe três devocionais Na sua casa Todos os valores Que a gente está passando aqui Você não tem que pagar Nada mais A taxa do correio A gente paga O primeiro envio Outro kit que nós temos aqui Também É esse kit aqui Ele é dois devocionais Por R$25 Um deles é Você não está aqui por acaso E o outro Vende essa caixinha Bons pensamentos Por R$25 Se você não quer comprar Um kit de R$50 Mas tem também Kit de R$25 Para facilitar Você pode printar A tela do seu celular E já manda a foto Olha Eu gostei disso E o pessoal que te atende Tá bom Passa a conta bancária Tudo direitinho Tá bom Se tiver dúvida Eu queria que vocês Mandassem a foto dos devocionais Agora gente Entre em contato Se realmente você estiver Interessado em comprar Porque tem pessoas Que dizem assim Manda aí a foto das bíblias Isso acontece muito A gente manda um monte De foto de bíblia E aí irmã Gostou de qual? Não, na verdade Eu não quero comprar nenhuma não Eu só queria olhar Aí fica difícil, né Porque o tempo que a gente Está atendendo vocês A gente já poderia Estar atendendo o outro Certo? Não, não queria Não quero comprar não Eu só quero olhar Então se você só quer olhar Nós estamos agora Com a galeria Que chama catálogo No WhatsApp Você vai lá e olha O catálogo Né, irmã Sara? Não precisa estar fazendo Com que a gente Mande mensagem Tem foto, descrição do produto Preço Tem tudo no catálogo Do próprio WhatsApp Business Da livraria Moriá Certo? Só entrar lá Outro livro muito bom É esse aqui Esse livro Ele já foi vendido Muitas irmãs Gostaram Mandaram me dizer O quanto gostaram Dessa aqui Mentes Tranquilas Almas Felizes Ele custa apenas 35 reais Mentes Tranquilas Almas Felizes É de Joyce Meyer Eu gosto muito Da leitura da Joyce É uma leitura De fácil compreensão E os livros dela São muito bons Eu indico Eu tenho ele Muito bom Olha, outra aqui Que sempre Que sai muito É Como ter o coração De Maria No mundo de Marta Como ter o coração De uma mulher Que ora Numa sociedade Ocupada Que todo mundo Tá correndo Que todo mundo Tá sempre Tão rápido Nas coisas Esse livro A gente tem ajudado Muita gente É um convite A toda mulher Que não se sente Dedicada o bastante Ao Senhor Amorosa o suficiente Ou acha que não Está trabalhando o bastante Esse livro É muito bom Ele tira de você Também um sentimento De culpa Porque muitas vezes A gente se culpa Então tudo isso Ela fala Ela compara o tempo Todas as duas irmãs Marta e Maria Muito bom Esse livro Ele custa 45 reais A livraria Moriá tem Tá gente Esse aqui Tremendo De Sheila Walsh Que é exatamente A escritora Dos devocionais Que Sarah Sempre está lendo aqui Olha Minha alma Anseia por Deus Gente Esse livro Errar é humano Deixar Deus Corrigir os seus erros Também é Você já jurou Para si mesmo Que não faria aquilo De novo E ainda assim Você está aqui Repetindo os mesmos erros Vivendo sem sair De outro lugar O que te traz de volta Para os mesmos problemas Esse livro Trata disso Tá Esse livro Custa apenas 35 reais Veja só É um livro grande Mas ele não é Tão alto Olha Não é tão volumoso E de uma linguagem Super boa De ler Tá bom 35 reais Minha alma Anseia por Deus A livraria Moriá tem Nós temos também Esse aqui Bons pensamentos Gente Deixa eu dizer uma coisa Vai estar chegando agora O dia do amigo Dia 20 de julho Se não falha a memória Julho é Então o dia do amigo Esse livro Ele vem dentro de uma caixinha Você pode abrir A caixinha já é Já é uma embalagem Esse livro Você pode dar ele Para uma amiga Um amigo Então enfim É só bons pensamentos É o livrinho de cabeceira De muita gente Tá bom Esse livro Ele custa 25 reais E você pode escolher ele No kit Vem ele E mais O devocional Por 25 Eu só tenho Seis kits Desse de resto Certo De Rick Warren É De Rick Warren Então Só tenho seis Dele de resto Mas se você não alcançar Esse aqui Mas tem também Só um dele Tá bom Então se apresse Que é o kit Tá bom Porque eu só tenho Seis dele de resto E tá com preço promocional Viu esses kits aí A gente já fez Para poder abençoar O dia do amigo Certo Relacionamentos Saudáveis Como desenvolver Bons relacionamentos E evitar os maus Um livro sobre relacionamento Para você que tem dificuldade De se relacionar com alguém Na repartição do trabalho Na igreja No ambiente familiar Esse livro é para você 25 reais Vai lá Manda uma mensagem Diga Eu quero o livro Que fala sobre relacionamento Então printa a tela Do seu celular E mande aí Tá bom Esses livros Eles estão Uma benção Gente É livros de um Geralmente eu só indico Livros que eu leio Geralmente eu só indico Livros de autores Que eu sei que tem Uma linguagem fácil Porque é muito ruim Você pegar um livro De um autor Que tá falando E você fica voando Parece que tá na aeronave Então eu gosto muito De livros objetivos E de uma linguagem Acessível E eu sei que não sou Sou eu Tá Outro kit Que dá para você Dar de presente A uma amiga No dia do amigo Se você quiser dar Um presente melhor É a Bíblia Com o caderno Do devocional Eu e Deus Olha Do jeito que é a Bíblia A capa da Bíblia É a capa do caderno Certo? Só que a Bíblia Essa Bíblia Ela tem as palavras Que Jesus falou É em destaque É em destaque Certo? Ele tem um espaço Missionária dentro Só para abrir Um parmes Aqui Tem um espaço Dentro dele Que é para anotar Só os livros Que a pessoa já leu E passar Você tem ele Né Sara? Não Eu vi ele O da Irmã Cássia Gemima A pastora Cássia Gemima Tem ele Eu olhei dentro Foi Tem E tem também assim Para o que foi Que você aprendeu hoje Qual foi a solução De hoje É tipo assim Um diálogo Muito bom R$ 65 Você ganha a Bíblia E leva o guia De devocional Do estudo Da mesma Bíblia E é tudo personalizado A mesma capa Lindo Belíssimo Tá bom? Então se você está procurando Um presente bom E ao mesmo tempo Um presente arrumado Para dar a alguém Eu lhe indico Isso aí Tá certo? Muito bem Irmã Aparecida e Bíblia Irmã Aparecida Tem a Bíblia Adição comparativa? Tem Olha gente Escura aqui Sarah Tem preta E tem na cor Não tem mais bege Só tem preto Olha Para você ver É a mesma Bíblia Que eu uso aqui Certo? Ela Essa Bíblia Ela tem um diferencial É como se você estivesse comprando Duas em uma De um lado Ela vem Ó É assim Deixa eu mostrar para você Ó De um lado Ela vem o texto Na versão É Corrigida E do outro lado Aqui ó O mesmo texto Sendo que na versão NVI Então as vezes Seu pastor está fazendo A leitura lá Você está acompanhando A leitura Mas não entendeu Mas aqui o mesmo Versículo está de lado Dando a você Uma explicação mais clara Então eu digo Que ela é duas em uma Então é você comprar Uma Bíblia Pelo preço Né De uma Mas sendo duas Então a edição Comparativa Ela custa 130 reais Nós temos ainda Um em cinco Só de resto Certo 130 reais É uma Bíblia difícil De ser encontrada Ela não é uma Bíblia fácil De ser encontrada Eu levei uma dela Para a Suíça Quando cheguei lá A pastora amou Disse Ai não Eu amei essa Bíblia Eu amei essa Bíblia Ainda bem irmão Que eu só tinha botado Meu nome Eu não tinha ainda Riscado Porque eu gosto muito De ler Marcando Riscando Eu vi que ela gostou Tanto Dei para ela Depois disso Irmã Eu rodei Para encontrar uma Para mim Enfim Dei encontrando essa daqui Mas não encontrei mais Do tamanho Da que eu dei a ela Que era um tamanho maior Não encontrei Até para a Renatinha Eu prometi Que iria procurar E procurei muito Renatinha E não encontrei E Renata Fimdor recebendo Do tamanho que eu tenho Certo Então ela não é Uma Bíblia fácil De ser encontrada Mas aqui na Moriá Tem Edição comparativa Meu irmão Jotan Eu estou vendo A hora Ele fica Avesgo De tanto Ele olhar Sites Procurando novidades Para vocês Melhores preços Melhores preços E novidades Então manda lá Uma mensagem De whatsapp Nós temos Essa Bíblia aqui Outra Bíblia Eu vou divulgar Só essa É essa aqui Gente Essa Bíblia É tudo de bom Sou chonada nela Eu tenho ela Ela tem ela Nesse tamanho aqui Com letra média E temos ela maior Com a capa floral Capa dura É capa dura E letra grande Mas é o mesmo preço A Moriá Manteve o mesmo preço Para ninguém ficar De fora Certo A outra Era mais cara Lógico A letra maior Ela toda maior Era mais cara Mas mesmo assim A gente deixou um preço só Para todo mundo Ser abençoado Tá bom É de Sheila Walsh A mesma escritora Do dia você nasce Que Sarah lê aqui Certo Das reflexões E gente É 366 Devocionais Um para cada dia do ano Então se você trabalha Com departamento feminino Com ciclo de oração Se você trabalha Com mulheres Que é regente de um conjunto Ela é uma Bíblia Que vai valer a pena Certo Olha missionária Tem dois relatos Em Marla e Carize Do Ministério Infantil Aqui da Pão da Vida Que trabalha com a gente Ministério Infantil Da igreja E elas amaram Estão apaixonadas Por esta Bíblia Com esses devocionais Estão fazendo diariamente É muito bom Gente, vem devocional Sobre esperança Sobre fé Sobre graça Sobre amor Amizade Amizade É ótima Casamento Ótima Viu? Então 140 reais Você já leva ela pra casa Chega na sua portinha E sem pagar mais nada Irmã parecida A senhora também tem livros Tenho sim Pra você que é novo Aqui no canal Deixa eu dizer Eu tenho dois livros O Vencendo a Tristeza Que foi o primeiro lançamento E o Intercessão Clamou necessário Que nem lancei Já comecei a vender Eles estão em 11 países Qualquer um dos dois Por apenas 30 reais Por 60 reais Você leva essa duplinha Viu gente? Um trata da personagem Leia A única mulher Que com uma semana De casado Ganhou uma rival E o outro Fala sobre oração Esse aqui É um verdadeiro estudo De oração Livro pra quem gosta De orar Livro pra quem Não tem disposição De orar Pra quem ora pouco Pra quem ora muito E pra quem quer saber Estou intercedendo Faz tanto tempo Que eu oro por alguém Não vejo os resultados O que devo fazer? Esse livro Vai lhe ajudar A ter essa resposta Tá bom? Qualquer um dos dois São de minha autoria Qualquer um dos dois Custa 30 reais Por 60 reais Você leva os dois Amém, Mansara? Amém Muito bem Mansara, agora Vamos aproveitar E vamos agora De reflexão Mansara Reflexão? É, pra gente ganhar tempo Vamos de reflexão Dos 5 minutos com Jesus De Sheila Walsh A mesma escritora Da Bíblia Dos devocionais Tá certo? É Que a Moriá tem E hoje é Orando no escuro Né? Orando no escuro Vamos ler Vamos mudar aqui O fundo musical E aí você Vamos Juntos Juntas Refletir um pouquinho Sobre este Devocional aqui Maravilhoso De Sheila Walsh Que ela tem Para as nossas vidas Aleluia Glória a Deus Orando no escuro Deixa eu aumentar aqui Meu microfone Vou fechar o seu Certo? Só por enquanto Orando no escuro Por que Deus Me concederia Um milagre Para logo Em seguida Arrancá-lo de mim? Ela gritou Na verdade Não era uma pergunta Era um lamento Ela perguntou Se podia conversar Comigo Por alguns minutos Em particular No intervalo Do almoço Em uma conferência Na qual eu era Palestrante Disseram Que não podíamos Ter filhos Ela começou Tentamos Por anos e anos E tínhamos Quase desistido Quando descobri Que estava grávida Uma luz Brilhou por um momento Em seus olhos E rapidamente Se apagou Ele viveu Por quatro horas Disse ela Por que Deus Faria isso? Por que Ele Me concederia Um milagre Para logo em seguida Arrancá-lo de mim? Não havia Nada que eu Pudesse dizer Por vezes O poço De sofrimento Humano É profundo demais Para ser alcançado Por palavras Tudo o que eu Podia fazer Era apoiá-la Naquele momento Orei por ela Antes que ela Se levantasse Para sair E orei Para aquele Que sabe Como é Ver um filho Morrer Mais uma vez Vi-me Evocando Um pequeno Versículo Do evangelho De Lucas É um versículo Muitas vezes Esquecido Mas acho Que Deus Colocou Uma pecinha Do quebra-cabeça Em onze palavras E feliz É aquele Que não se Escandaliza Por minha Causa Lucas 7, 23 Você pode Se lembrar Da história Que precede Essas onze Palavras João Batista Está preso No calabouço Do palácio Do rei Herodes Esse homem Do deserto Está confinado Em um porão Sombrio E úmido Como se não fosse Suficientemente Doloroso João Está atormentado Pela dúvida Sim Tão atormentado Que pede aos amigos Para ir até Jesus E fazer-lhe Esta pergunta Estranha És tu Aquele Que haveria De vir Ou devemos Esperar Algum outro Lucas 7, 19 Por que Essa pergunta Por que Essa pergunta É estranha Porque João Tinha passado A vida Toda Se preparando Para o momento Em que Deus Revelaria o Messias E ele teria A alegria De bradar Vejam É o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo João 1, 29 João Observou Quando naquele dia O Espírito Santo Desceu sobre Jesus Em forma de pomba E ouviu a voz De Deus declarar Este é o meu Filho amado Mateus 3, 17 Agora porém João estava Em uma prisão Escura E as dúvidas E as mentiras Serpenteavam Por sua cela E se você Entendeu Tudo errado João E se identificou O homem errado Além disso Onde Jesus Jesus está Agora Ansiando Por uma resposta Que inundasse De luz O seu cárcere João enviou Os amigos Até Jesus Contudo A resposta A resposta De Jesus Foi Voltem E anunciem A João O que vocês Viram E ouviram E feliz É aquele Que não se Escandaliza Por minha causa Lucas 7 22 Ao 23 Na verdade Jesus Estava Perguntando Você Amará Um Deus Que não vai Tirá-la Dessa prisão Cultuará Um Deus Que você Não entende Ainda Me seguirá Quando seu coração Estiver partido Momentos Como esses Testam A nossa fé Seja qual for A cela Escura Em que se Encontrar Hoje Você Cultuará Deus Essa é uma Pergunta Se essa For a sua Opção Ele dirá Que você É abençoada Abençoado Deus É sempre Merecedor Da nossa Adoração Mesmo Quando estamos No escuro Cinco Minutos Com a Palavra Então Jesus Respondeu Aos mensageiros De João Batista Voltem E anunciem A João O que vocês Viram E ouviram Os cegos Vêm Os aleijados Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos São ressuscitados E as boas Novas São pregadas Aos pobres E feliz É aquele Que não Se escandaleza Por minha Causa Está em Lucas 7 Do 22 ao 23 Olha só o que diz Hebreus 11 E 1 Ora A fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não vemos Sonda-me Senhor E prova-me Examina O meu coração E a minha mente Pois o teu amor Está sempre diante de mim E continuamente Sigo a tua verdade Salmos 26 Do 2 ao 3 E em 1 Coríntios Para encerrado 10 ao 13 Diz assim Não sobreveio a vocês Tentação Que não fosse comum Aos homens E de Deus É fiel Ele não permitirá Que vocês Sejam tentados Além do que Podem suportar Mas quando forem Tentados Ele lhes providenciará Um escape Para que o possam Suportar Amém? Esta foi a reflexão De hoje Quarta-feira Dia 23 De junho De 2021 Orando no escuro De 5 minutos Com Jesus Sheila Walsh Deus abençoe A vida de vocês E guarda Essa mensagem Na sua mente E no seu coração Amém? Amém Glória a Deus Amados de Deus Eu acabei de mostrar Há pouco tempo O material E agora Deixa eu mostrar A obra Uma das obras Que a gente abençoa Ali em Moçambique Como já falei Nós temos duas missionárias Que a gente ajuda Semanalmente Aliás Mensalmente Ali E pode até se dizer Que é semanalmente Porque toda semana Tem desafios Eu quero A Sarah vai mostrar Aqui para vocês As fotos E a gente vai botar aqui Sarah Eu quero que você Mostre esse áudio Vou botar ele aqui Agora é o áudio Vou tirar o som Áudio Vamos aqui Vamos lá Vamos primeiro Mostrar as fotos Né? É, a gente mostra as fotos Vamos mostrar as fotos Depois a gente bota A missionária O relato dela Vai passando aí Para eles verem Olha gente Isso é Mafambize Certo? Mafambize Vai passando aí Ele chegando Olha No barquinho Nessa comunidade aqui Tá? Olha Mafambize Deixa eu ver Como é que está a imagem Aqui no YouTube Tá bom Vou ver de somar um pouquinho Aí pronto Vai passando Baixo para cima Vai passando Isso aí são as crianças Isso Vai passando Muito bem Essa comunidade Olha aí As cadeirinhas Olha eles lá Já começando Chegar para as aulas Vai passando Muito bem Mostrando os meios de transporte Eles sentados já Para receber o lanche Vamos lá Aí depois Isso era eles lá fora Antes de chegar as mesinhas Olha o quadro A lousa Estudando Estudando Aprendendo Estão aprendendo português Certo? Olha as mesinhas Aqui estão as mesinhas As cadeiras Olha só Comendo Vai lá Vai passando Olha São muitas fotos Pode ir passando Mais rápido A gente ganha tempo Sim São muitas fotos Olha aí Aí ela mandou Para a gente Olha a pilha Quando ela comprou Prato Mesa Copo Cadeira Tudo de plástico Que estava necessitando Para essa comunidade Para poder acolher melhor As crianças Porque já era um número Bem grande Muitas delas Não eram alfabetizadas Estão sendo alfabetizadas Ajudadas Muitas são São órfãs Tem vídeos aqui E aí esse vídeo A gente já passou Outra oportunidade Agora deixa eu mostrar aqui O áudio da missionária Que eu perguntei para ela Eu disse Grave um áudio Mostrando As melhores fotos Ficou aqui atrás Você não mostrou Foi Deixa eu ver Vai passando Tem mais fotos É tem Vai passando aí Ó Agora vocês vão ver As crianças mais de perto Olha Certo Então eu pedi para ela Gravar um áudio Os obreiros que estão Tomando conta também lá Ajudando a missionária Porque geralmente A gente procura uma igreja E faz dessa igreja Queria ser as cestas básicas É E faz dessa igreja Gente A base Por quê? Porque na igreja O pastor já tem Como a gente não tem Prédio próprio Então o pastor já tem A igreja Já tem a casa Postural Então a gente vai só Incrementar Isso aí já é Alguns produtos Da cesta Que a criança vai Receber o alimento Tem a aula Tem todo o tratamento Com a criança E a gente não despede A mãe de mão vazia Porque a criança Comer bem aquele dia No outro dia Não tem nada em casa Para comer A gente também Já despede Levando uma cesta básica Então é um trabalho Né Vamos dizer assim Com a equipe Que um ajuda de um lado Outra ajuda de outro Já é um batismo Porque muitas famílias Estão aceitando Jesus Por causa do trabalho Que estão sendo feitos Com as crianças Estão na ação Da igreja Então aí o pastor Todo pastor tem interesse Na verdade os pastores Têm interesse Por quê? Porque eles não tem Condição de fazer E quando a missionária Chega E chega a nossa ajuda Lá Então eles tem interesse Porque eles sabem Que é uma forma De cativar As famílias Para aceitar Jesus Certo? Então tem batismo Tem escola Tem lanche Né Tem cesta básica Então Dê aqui Fica Certo? Agora aqui Eu pedi para a missionária Ela fazer um relato Ó Eles façam um relato Que eu quero apresentar No programa Agora é só o áudio Bota perto do microfone Filha É só o áudio Escute aí o que ela vai relatar Sobre essas crianças Só o áudio Então Essas fotos Que eu estou enviando Para a senhora É sim Elas são Igrejas Que a gente está ensinando Tanto a apostila Do projeto O ensino Da palavra de Deus Quanto também O ensino Do português Né Porque nas aldeias Não tem escola Não tem professores Então Alguns pastores Alguns obreiros Que estão mais capacitados Estão ensinando As crianças Também A ler e escrever Tá Deus tem abençoado Graças a Deus Com a ajuda Que a gente tem recebido A gente comprou As mesinhas Cadeiras A lousa A gente tem dado Os lanches Né Feito conforme Deus tem Nos abençoado Aos pouquinhos Cada ajuda Que a gente recebe A gente envia Para um canto Envia para o outro Porque para enviar Para todo mundo Não é suficiente Mas graças a Deus Deus tem abençoado E a gente tem feito E tem atendido Várias igrejas E vários lugares Essas fotos aí São de aldeias Tá Da província De Zambésia Tem várias aldeias São várias localidades Vários distritos Várias cidades Que o projeto Tem atendido Com a ajuda De vocês aí Viu Que Deus possa estar Abençoando a senhora E prosperando Todos aqueles Que também Têm ajudado Através da vida Da senhora O trabalho Missionário Em Moçambique Amém Então eu fico feliz Né Porque assim Gente Fiquei tão feliz Eu chego Eu me emociono Quando chegou A foto Dessas crianças Já tudo sentadinha Porque era tudo No chão Sabe A comida E aí eu Eu sou Eu sou meio criqui Com algumas coisas Eu falei Missionária A gente tem que procurar Fazer uma coisinha melhor E tal E graças a Deus As ajudas Estão chegando E Deus está abençoando Então a sua ajuda Tem chegado lá Né A hora não nos permite Mas só pra você ter ideia Vai passando aqui Sara Só De baixo pra cima Bem ligeirinho Só pra Ó Isso aqui tudo Isso aqui tudo é comprovante Né De depósito bancário Né Vai passando Vai passando Isso São muitos filhos É ligeiro Tudo é comprovante bancário Que são enviados lá Pra Moçambique Quer dizer É um trabalho sério É um trabalho comprovado É um trabalho com 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 recibo Lembra do Chico Que a gente Me ajuda aqui Foi pro médico Tá se tratando Ele é o irmão Ele é a irmã Graça Eu chamei até de irmão Porque parece um menino Eu pensava Passando A senhora disse que era um menino Eu pensava que era também Eu também pensava Mas é uma irmã Graça Né Então pronto Me dê aqui filha Vamos ganhar tempo Tá bom Então vamos ouvir mais um louvor Logo após a gente já volta Com a ministração da palavra Tá bom Amém Vamos agora Diana Cristina mais uma vez Uma cantora ali da Paraíba E a gente vai com ela Com esse lindo aqui Deixa eu me ver Aquieta-te Aquieta-te Porque já que a mensagem é Sobre ansiedade E o desassossego da alma Vamos começar com esse louvor Aquieta-te Aquieta-te Diana Cristina Voltamos já Aquieta-te Aquieta-te Porque o anjo do Senhor Está passando aqui Aquieta-te Porque ele agora está caminhando Em direção a ti Aquieta-te Pois ele está Com a bandeja na mão Com a bênção está Para te entregar Para te entregar Aquieta-te Quando Deus fala Alguma coisa acontece Quando Deus fala Céu e terra estremece Quando Deus fala Aquieta-te Aquieta-te Deus está falando Algo vai acontecer Deus está falando Exatamente pra você Aquieta-te 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 Porque o anjo do Senhor Porque vai trabalhar Porque foi ele quem te trouxe Aqui neste lugar Aquieta-te Pois teu problema Ele hoje pode resolver Aquieta-te Confia em seu poder Aquieta-te Quando Deus fala Alguma coisa acontece Quando Deus fala Céu e terra estremece Quando Deus fala Aquieta-te 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 Deus está falando Algo vai acontecer Deus está falando Exatamente pra você Aquieta-te Aquieta-te Pois uma porta muito larga Ele abrindo está Aquieta-te Porque a porta que ele abre Ninguém pode fechar Aquieta-te Porque o Todo-Poderoso Está presente aqui Aquieta-te 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 Quando Deus fala Alguma coisa acontece Quando Deus fala Céu e terra estremece Quando Deus fala Aquieta-te 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 Deus está falando Algo vai acontecer Deus está falando Exatamente pra você Aquieta-te 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 E toca você Tecnologia Inovação Tudo para surpreender ouvintes A melhor programação Está aqui Ouça e viaje Nesta onda A Rádio Pão da Vida Evangelizando vidas Evangelizando nações Nós queremos aproveitar e mandar um recadinho Para a nossa irmã Samy Aventura Que ela comprou aqui por meio do chat E o livro Intercessão Irmã Samy Aventura Você entra em contato no Whatsapp 849-9907-8526 Manda aí Print da sua compra Para esse número Com seu nome, endereço completo Tudo direitinho para o pessoal te enviar Mas não deixe de entrar em contato Com o Whatsapp Porque é lá que faz todo o trâmite De endereço e de postagem Amados de Deus Nós vamos para o Evangelho De Mateus Evangelho de Mateus Capítulo de número 6 Que diz assim O sermão de Jesus É um dos sermões Mais bonitos de Jesus Que ele trouxe A solicitude pela vida A ansiedade Era um tema Tão importante para Jesus Que você vai encontrar Jesus Falando nos seus sermões Sobre a ansiedade Então se não fosse uma coisa necessária De urgência para ser falado Jesus não teria Dedicado parte dos seus sermões Para isso O que me chama a atenção É que Jesus fala sobre isso E não apenas fala Jesus estimula a procurar a saída Diz assim Evangelho de Mateus Capítulo 6 A começar do versículo 25 Por isso vos digo Não andeis ansiosos Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Ou pelo que há vez de beber Nem quanto o vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestido Olhai para as aves do céu Que nem semeiam Nem cegam E nem a juntem celeiros E o vosso Pai Celestial As alimenta Não tem de vós Muito mais valor do que elas E qual de vós Com todos os seus cuidados Pode acrescentar Um côvodo A sua estatura E quanto ao vestido Porque andais solícito Olhai para os lírios do campo Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Pois se Deus assim Veste a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não vos vestirá Muito mais a vós Homens de pouca fé Amém amados Glória a Deus Amados de Deus Ansiedade E o desassossego É o desassossego É o desassossego da alma É o nosso tema O que é desassossego? Desassossego É alvoroço Desassossego É inquietação Desassossego É falta De sossego Em outras palavras É falta De paz E o que é que o dicionário Fala sobre Ansiedade O dicionário diz que Ansiedade É desconforto É agonia É aflição Ansiedade É angústia É ausência De tranquilidade Quando a pessoa está Ansiosa Ela está tendo Ausência De tranquilidade Ausência De paz Ansiedade Também é medo É receio Ansiedade É uma condição Emocional De sofrimento A pessoa Ansiosa Ela é em primeira instância Uma pessoa Que desenvolve Sofrimento Emocional Porque ela está Sempre achando Que tem que fazer algo Que tem que pensar Em algo Que tem que se Se preocupar Com algo E Jesus sabia disso Vamos lá Para a Bíblia Mansara Eu vou precisar De sua ajuda Certo? Então inquietos Quando Jesus diz Não esteja inquietos É dizendo também Não esteja turbulento Não esteja Desassossegado Não esteja Ansioso Não esteja Agitado Não esteja Aflito E vamos lá Para Filipenses E Mansara 4 e 6 Paulo escrevendo A igreja em Filipos 4 e 6 Eu tenho a minha versão Aqui como já falei Eu trabalho com a Bíblia Comparativa Aqui no programa Jesus, eu e elas Então eu tenho Na versão corrigida E tenho na versão NVI Mas eu quero ouvir Aqui na NTLH Que é na versão Da linguagem de hoje Que é a de Sara Filipenses 4 e 6 Filipenses 4 e 6 Diz assim Não se aflijam com nada Em vez disso Orem a respeito de tudo Contem a Deus As necessidades de vocês E não se esqueçam De agradecer-lhe Pronto Não se preocupem com nada Ai irmão Aparecida Mas é difícil No mundo como hoje A gente se preocupar com Não se preocupar com nada Gente Nós estamos falando De ansiedade Aquela pessoa Que se preocupa com tudo Que quer resolver tudo Que quer fazer tudo E que fica com medo Que a feira acabe E fica com medo Que o marido Fique desempregado Fica com medo Porque as portas Estão fechadas Jesus sabia Que nós como seres humanos Nós como pessoas falíveis A gente ia precisar Desse suporte emocional A gente ia precisar Dessa tranquilidade Então Jesus Se antecipou Deixando nesse sermão No capítulo 6 Do Evangelho de Mateus Sobre a ansiosa solicitude Pela vida Ansiedade É o estado emocional É angustiante E não tem nada mais Que atrapalhe a fé Do que você viver Em angústia E Jesus já se antecipou Ansiedade É um estado emocional Em que se prevê Situações desagradáveis A pessoa ansiosa Ela se preocupa Se alguém vai chegar Por que que alguém não chegou Se alguém vai sair Por que é que alguém vai sair Se alguém está trabalhando Se está trabalhando bem Se alguém foi desempregado Será que vai faltar o pão Então é uma preocupação Exagerada Exacerbada De forma antecipada Né Então a ansiedade Ela vem acompanhada Também de alterações Que a gente chama De alterações Psicosomáticas Geralmente a pessoa ansiosa Ela está Às vezes Não canta Assim Quando de repente O coração dispara Fica aquele vexame No coração Do nada A taquicardia Ela fica preocupada Se alguém comeu Se não comeu Se chegou Se não chegou Se está empregado Se não está empregado Se está doente Se não está doente Às vezes Às vezes dá tremor Sudorese Ela começa a suar Suar frio Então aí o grau de ansiedade Já está passando do controlável Para doenças psicossomáticas E aí desencadeia Depressão Síndrome do pânico Tóquica O transtorno O transtorno Obsessivo Compulsivo Né E a paz de Deus Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus O que é que diz na sua reação? Se fizerem isto Vocês Experimentarão Que a paz de Deus Que excede todo o entendimento Conservará a mente E o coração de vocês Em Cristo Jesus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará O que? Os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Nosso Senhor O que é que a ansiedade Pode trazer para uma vida? Primeiro A ansiedade Ela prejudica A nossa saúde Não existe Um ansioso Sadio Todo ansioso Ele Ele é Enfermo Ele sofre de taquicardia Ele sofre de pressão Por quê? Porque a ansiedade Ela danifica A nossa saúde O que mais acontece? A ansiedade Ela reduz A nossa produtividade Geralmente o ansioso Ele dorme muito tarde E porque ele dorme muito tarde Ele acorda ruim Não dormiu bem Então o seu dia Fica prejudicado Ele não trabalha bem Ele não repousa bem A gente é uma máquina humana Mas é Como se fosse uma máquina Certo? Eu chamo de máquina humana Por quê? Porque se a gente Não dorme bem No outro dia A nossa produtividade Do dia ela cai Sim ou não? Sim Sim Porque a gente é pra dormir Aí por volta de umas oito horas Segundo alguns especialistas É o mínimo Que a gente deve dormir Então A ansiedade Ela prejudica A nossa produtividade A ansiedade Ela afeta Negativamente Os relacionamentos Por quê? Porque a pessoa ansiosa Ela é vexada Então ele Faça isso Faça aquilo Faça aquilo Quem vive com ele Ou aprende a ser ansioso Ou então Viva perreado Porque o ansioso Ele acelera os outros Ele acelera Afeta negativamente Os nossos Relacionamentos Né? É Como O que mais a ansiedade traz? A ansiedade Ela é um golpe Contra a fé Por isso que Jesus aqui No evangelho de Mateus Né? Ele diz assim Olhe Olhe Olhai para as aves do céu Eu acho muito interessante Tem um escritor Chamado Augusto Cury Né? Que ele inclusive É psiquiatra Psicanalista Né? É psicoterapeuta É um homem De uma bagagem muito grande No campo da mente Ele diz que Hoje nós estamos Perdendo a chance De contemplar o belo Quem é que hoje Hoje em dia Vai mais pra calçada Pra olhar a beleza da lua? Sentar um pouquinho Na calçada Primeiro a gente não pode Porque sentar na calçada É tá pedindo um tiro Ou então um assalto Né? Porque a coisa A violência tá aí Mas tudo bem Mas nós temos também Os nossos muros De dentro de casa Dá pra gente contemplar A lua As estrelas As estrelas Quem é que senta mais? Mesmo contemplar a lua As estrelas Achei muito bonito Um casal gaúcho Que eu conheci eles Eles são gaúchos Porém moram em Palmas No Tocantins Né? Inclusive ele é advogado Né? E ele disse que É costume do gaúcho Tomar Tomar o chimarrão E conversar E ele disse Olha aqui Olha Oxe Aqui a gente senta Toma Pega o chimarrão E vamos conversar Eu e a Ana Aqui a gente bate um papo Aqui a gente vê as estrelas Eu achei aquilo Tão interessante Achei aquilo Tão bonito Quantos casais Tem que nunca mais Olharam para As estrelas Juntos A lua Né? A irmã parecida Não pode ficar na calçada É verdade Mas você pode ficar Dentro do seu muro Chama aí o véi Amarra o véi Né? E chama ele Para olhar as estrelas Olhar a lua Até aquele papo Né? Já que você não tem O chimarrão Porque não é costume Nossa É costume gaúcho Faz aquele cafezinho Aquela tapioquinha Um chá Um chá Vamos sentar aqui E tomar um chazinho Vamos olhar aqui Para as estrelas Vamos jogar a conversa fora Vamos olhar Falar aqui do tempo Da gente namorar Eu não sei você Mas foi ou não foi Eu me dou esse Abre esse espaço Para me conversar Com o irmão Joatã Sobre o tempo Que a gente se conheceu Né? Então Augusto Cury Ele defende Né? A ideia De que a gente Precisa parar Para contemplar o belo E isso é bíblico Olha Jesus dizendo Isso é bíblico Olhai Para as aves do céu Jesus está dizendo Olha aí para as aves Olhai para os lírios Do campo O que Jesus estava ensinando? Uma aula de contemplação Do belo E naquela aula Da natureza Você Aprender uma lição Ele disse Olha Quando você olhar Para as aves do céu Pensa assim Elas não semeiam Elas não plantam Né? Elas não colhem E nem elas juntam Em celeiro Mas o Pai Celestial As alimenta Não tem de voz Muito mais valor Do que elas Quando você começa A olhar para as aves Vê elas tudo alimentadas Cantando Voando Indo para aqui Indo para lá Quem é que Semeou para elas? Quem foi que colheu Para elas? Elas tem armazém Para juntar comida Mas estão alimentadas Então Jesus disse assim O Pai Celestial As alimenta Aleluia E se ele alimenta elas Vai cuidar de vocês Isso aqui não é uma brecha Para o preguiçoso Não Isso aqui é um remédio Um calmante Para o ansioso Que mesmo trabalhando Mesmo ganhando Está sempre preocupado Se vai ter com o que comer Com o que vestir Com o que pagar as contas Jesus cuida de você Perfeitamente bem E foi esse o recado Que ele mandou dizer aqui No Evangelho de Mateus Capítulo 6 Será que eu vou pagar Meu cartão de crédito? Será que isso? Será que aquilo? Às vezes está matriculado Para o concurso Será que vai dar certo Eu passar? Só tem tantas vagas Você só precisa de uma Meu querido Para entrar Se o concurso tem uma vaga Você pode entrar Claro que pode Estude Faça a tua parte Esforça-te Está escrito Eu te ajudarei E tu me glorificarás Disse Jesus Aí no versículo 28 Jesus disse E quanto ao vestido? Porque andais solisto Quanto gente O que tem de gente Preocupado com o que vestir? Olhai para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalho nem fia O Jesus disse Nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Sabe o que Jesus estava dizendo? Salomão Com toda a sua riqueza Não se Não conseguiu Com toda a sua riqueza Bancar A beleza Da vestimenta Que eu banco os lírios Salomão Com toda a sua riqueza Não conseguiu Financiar A beleza O luxo Os detalhes Que eu consigo Manter Os lírios do campo Vocês já observaram A beleza dos lírios? Vocês já olharam O detalhe De uma flor? Gente Tem flor Que é um verdadeiro É uma verdadeira aula De um exímio pintor De um exímio Artista Que trabalhou ali Com arte Você viu os pinguinhos Nas folhas Muitas vezes De uma flor Gente Aqueles pinguinhos Parece que está tudo orquestrado Alguém Com muito poder Com muita habilidade Com muita sabedoria Passou por ali E fez um trabalho belíssimo Glória Então Jesus Quando mandou dizer Olhai para os lírios Do campo E ele compara Mandando Comparar com Salomão Nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Jesus estava dizendo Olha Se Salomão Com toda a riqueza dele Não conseguiu Bancar A beleza do campo Que eu visto Que eu patrocino Por que você está preocupado Com a vestimenta? Deixa eu abrir aqui Um parêntese Porque quando eu abro Esse parêntese Agora eu me lembro De uma irmã Lá no congresso de Goiânia Ela chegou para mim E disse Irmã parecida É uma bênção A gente aprendia A palavra de Deus E quando a senhora Diz assim Vou abrir o parêntese Eu já fico esperando Deixa eu abrir aqui Um parêntese Eu também já vivi Dias de ansiosa Solicitude Eu me lembro Quando as meninas Eram pequenas Meu marido tinha Uma lanchonetezinha E eu já contei Vocês sabem Que professor Ganha pouco Se ele for Readaptado Como eu Ganha menos ainda E se ele for Aposentado Como eu Aí ganha menos ainda Mesmo Mas estou eu aqui Deus nunca deixou Faltar nada Mas eu vivi também Meus dias de solicitude Eu vivi meus dias De ansiedade Eu vivi também Meus dias de medo De preocupação Então quando essas meninas Eram pequenas Que eu vi Elas se pôndo de mocinha E o pai nunca tinha dinheiro Para me ajudar A dar uma boa escola Era eu que pagava Né O material escolar Porque ele já era Parte da alimentação E eu comecei A me sentir Sobrecarregada Porque eu deixava De comprar as coisas Para mim Por isso que hoje Sou centopeia Gosto muito de calçado Por quê? Porque quando elas eram pequenas Não dava para me comprar Era muito livro Era muito tênis Era muito material E era muito isso Muito aquilo Então eu vestia só nelas Então depois que elas cresceram Que cada um tomou seu rumo Eu invisto agora em mim Para que é melhor Tenho que vestir em mim Já me eximi Lá atrás De muita coisa Me privei De muita coisa Né Mas eu me lembro Que num dessa solicitude Estou dentro do contexto De ansiosa solicitude Eu me lembro Que teve uma vez Que eu fui para a igreja Gente do céu Era uma ansiedade Tão grande Uma preocupação Tão grande Né Do como é que eu ia fazer Como é que ia ser Como é que ia acontecer Como é que Deus ia Me ajudar Como é que eu ia isso Como é que eu ia aquilo E aí eu me lembro Que eu ansiosa demais Naquela noite Cheguei no culto Eu não sei nem O que foi que rolou Naquele culto Porque eu não cultuei Eu estava tão ansiosa Com a preocupação Do que eu tinha que comprar Do que eu tinha que pagar Que eu não cultuei Mas quando terminou Aquele culto Uma irmã se aproximou De mim Aí quando se aproximou Gente é porque É Fugiu aqui Mas deixa eu me ver É Isaías É Livro do profeta Isaías Deixa eu procurar Essa referência Livro do profeta Isaías É O que é missionário? Ele fala sobre Se eu não me engano É Isaías 46 Ou é 49 Jesus Agora aqui Deixa eu me ver Muito bem Ele fala sobre Ansiosa solicitude E aí Deus Deus deu Aquele homem Gente O versículo Que eu precisava Ouvir pra minha vida O versículo Que eu precisava Ouvir pra minha vida Deus deu Através daquele irmão Que fala sobre Velhice Isaías 46 E 4 4 Mesmo na sua velhice Eu serei o seu Deus Cuidarei de vocês Quando tiverem cabelos brancos Eu os criei E os carregarei Eu serei o seu salvador Para sempre Aleluia Glória a Deus Então terminou O culto Jesus que não é menino Jesus que é Deus Aleluia E usou Aquela irmã Eu não me lembro mais Irmã Se foi um velhinho Ou se foi uma velhinha Se foi um irmão Ou foi uma irmã Já bem idoso Né E chegou pra mim E disse assim Irmã parecida Deus mandou lhe dar um versículo Aí eu disse Amém irmão Aí ele abriu a Bíblia Aí veio aqui pro texto E disse assim Diz o Senhor Até a vossa velhice Eu serei o mesmo E ainda até os teus cabelos brancos Eu vos trarei Eu fiz E vos levarei E vos trarei E vos guardarei Aí aqui na versão NVI Diz assim Mesmo na sua velhice Quando os teus cabelos Estiverem branco Sou eu aquele Que os susterá Aleluia Gente Na hora que ele leu Esse versículo Eu já entrei no carro já Com lágrimas nos olhos Eu entendi Que era a resposta Que eu estava precisando Eu entendi Que o meu Deus Estava me contemplando Eu entendi Que a minha solicitude Que a minha ansiedade Ela não estava glorificando a Deus Aleluia Ela não estava glorificando a Deus E por ela não estar glorificando a Deus Eu precisava deixar Que essa ansiedade fosse banida Glória a Deus E é isso que Deus quer fazer Nesta manhã Aleluia Banir Ansiedade Aleluia Está preocupado por quê? Está ansioso por quê? Se tem um Deus fiel Que sempre cuidou Que sempre zelou Que sempre amparou Que sempre sustentou Você acha que você Sendo um canal de bênção Para tanta vida Precisa viver em ansiedade? Deus tem contemplado Cada investimento seu Na obra dele E ele diz Aquieta o teu coração Que ele vai Mover Fazer Torcer Torcer Vai ter gente Que vai entrar no processo De ser torcido Mas será trabalhado Porque o Deus Que trabalha em seu favor Ele vai cuidar Direitinho Desta situação Aleluia Glória a Deus O que mais Ansiedade Eu disse que Ansiedade Era um golpe Contra a fé Né Por quê? Porque a ansiedade Ela diminui A nossa confiança Em Deus Ora Eu até ali Deus tinha cuidado De mim Por que ele não ia cuidar Até o final? Aí Deus disse Espera aí Você está esquecendo Que eu cuidei até aqui E eu não cuidei só até aqui Até a vossa Velhice Eu serei O mesmo Aleluia Quando Deus falou isso comigo Irmão Eu tinha o que? Aleluia Gente Isso foi no ano de 2000 E Não Foi no ano de 98 Primeiro campo Que meu marido assumiu No ano de 98 Então em 95 Em 95 Eu sou de 65 Né 65 para Para 90 Daí o que? Daí 25 anos 65 para 90 Né Daí Daí 25 anos Né Eu tinha aí 95 Não De 65 para 95 Não é isso que a senhora quer saber? Daí 30 anos Daí 30 anos É mesmo 33 Eu estava com 33 anos É 33 anos Eu tenho Eu aqui com 55 Eu tenho 7 anos 22 anos depois E ele ainda tem sido o mesmo Estava eu Estava eu Com 33 anos Cheio de ansiedade 22 anos depois Ele tem me sustentado Ainda hoje Vai continuar Aleluia A ansiedade É um atestado Que você dá Para o inferno Dizendo que prefere Acreditar em você Do que acreditar No Deus Que você serve Eu vou repetir Porque Deus está me dando Graça e autoridade Para isso Ansiedade É um atestado Que você dá Para o inferno Dizendo que você Né Prefere acreditar Em você mesmo Do que você confiar E descansar No Deus Que você serve Depois que eu Entendi isso Eu aprendi A tempestade Venho Mas se ele está No barquinho Eu não naufrago Aleluia Glória a Deus Aleluia Novado seja O nome do Senhor Pessoal Quando o pastor Chico Chagas Chegar me avise Aleluia Analisando o texto De Mateus Né Nós vamos ver No versículo 25 O Senhor dizendo Que quem deu A vida e o corpo Não pode prover O mantimento Ele diz assim Ora Se eu dei a vida Não é O corpo Muito maior Do que o mantimento Aleluia Não é A vida Mais do que o mantimento E o corpo Mais do que o vestido Eu dei a vida Você está preocupado Com a comida Eu dei o corpo Você está preocupado Com a roupa Aleluia Glória a Deus No versículo 26 Jesus mostra O quanto valemos Para ele Aleluia Ele encerra dizendo Não tendes vós Muito mais valor Do que elas Eu faço isso Com as aves Eu faço isso Com as andorinhas Com o pardal Com o colibri Com o beija-flor Aleluia Eu faço isso Com as andorinhas Eu faço isso Com o urubu Eu faço isso Com o gavião Com a águia Eu cuido deles Será que você Não vale mais Do que um gavião Será que você Não vale mais Do que um pardal Será que você Não vale mais Do que um colibri Do que um beija-flor Aleluia Jesus está dizendo Eu valorizo você Muito mais Do que as aves Do céu Se eu cuido delas Porque eu não cuidaria De você Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus mostra aí Quanto valemos Para ele Ele diz Olhai Para duas coisas Para as aves do céu E para os lírios Do campo Então vá contemplar O que é belo Vá olhar para o sol Vá olhar para a lua Vá olhar para as estrelas Vá olhar para as aves Trabalhe e olhe E descanse Confie no cuidado E na provisão De papai As aves São alimentadas Os lírios Crescem E se vestem E você Angustiado Aleluia As aves São alimentadas Os lírios Crescem E se vestem Pela mão do Senhor São dados a eles Crescimento E roupagem E será que Deus Vai querer você Morrendo Angustiado Aleluia Versículo 27 A sua angústia O seu aperreio Vai mudar alguma coisa É isso que Deus Está dizendo Ele diz assim E qual de vós Poderá com todos Os seus cuidados Acrescentar Um côvado A sua Altura A sua estatura Aleluia Na versão de V Ele diz assim Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja a sua vida A sua preocupação Está aumentando Seu dinheiro A sua preocupação Está resolvendo A sua situação A sua preocupação Está trazendo solução Você se preocupou muito Resolveu É isso que Jesus Está dizendo Aleluia Não resolve Preocupação Não resolve nada Aleluia Aí no versículo 29 Jesus resolve usar Uma figura De alguém Que era altamente amado Salomão Cujo nome era G de Dias Que significa Amado do Senhor Ele usa A figura de Salomão Como exemplo Aleluia Aí ele fala Da glória Aleluia E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer um deles Vamos lá Irmã Sara Primeiro reis Capítulo 10 Vamos lá Reis 10 Estou com ele aberto Aqui Qual versículo Primeiro reis 10 Você vai Deixa me ver aqui Primeiro reis 10 Eu quero que você lê aí Porque eu vou acompanhando aqui Certo Você vai ler Versículo 20 Deixa me ver Não É Começa Versículo 20 Primeiro reis Agora é de Salomão Deus disse Nem Salomão Em toda sua glória Olha o que Salomão tinha Minha filha Salomão tinha um trono Que nunca houve um trono igual Lê aí 10 e 20 Também havia dois leões Doze Também havia dois Sim O meu tem dois É porque O meu fala doze Mas é porque fala dos seis degraus Mas lê Também havia dois leões Em cada degrau Em cada degrau Em cada degrau Em um total de doze Em todo o mundo Não havia outro trono Igual a esse Não houve no mundo Um trono igual Ao de Salomão Nada havia A versão de VI Diz assim Nada havia Nada igual Havia sido feito Em nenhum outro reino A versão Corrigida Diz assim Nunca se tinha feito Obra semelhante Em nenhum dos reinos Salomão tinha um trono Que esse trono Ele tinha seis degraus Se era seis degraus Em cada degrau Do lado Desses degraus Tinha um anjo Em cada lado Então era um leão Então eram dois leões Dois leões Quando multiplicava por seis Dava doze Era uma obra Tão perfeita Versículo 21 Mansara Todas as taças Do rei Salomão Eram de ouro maciço E no palácio Da floresta Do Líbano Os talheres E os pratos Eram feitos De ouro maciço Não se usava A prata Porque ela Não era considerada De muito valor Nos dias de Salomão Era tudo ouro Os talheres Ouro Ouro maciço Tudo ouro Ouro maciço Os vasos de bebê Aí chama taças Os copos Vamos dizer assim Que eram taças Era tudo de ouro maciço Não era folheado Não Não era ouro 18 Não Era ouro Não era banhado a ouro Não Era de ouro mesmo Ouro maciço Todo no ouro Os pratos Então Jesus usa A figura De Salomão Glória a Deus Usa a figura De Salomão Pra dizer assim Ora Se Salomão Com toda essa riqueza dele Não conseguiu Se vestir como os lírios Ser belo como os lírios Ser cuidado Como os lírios É Fique sabendo Que nem mesmo Salomão Em toda sua glória Se vestiu como eles Por que eu não vou cuidar de você? Aleluia Eu sou o Deus Que cuidei dos lírios Aleluia Glória a Deus Aleluia Gente É muito lindo Glória a Deus Todos os objetos De Salomão De ouro Aleluia Trono de ouro Talheres de ouro Taças de ouro Aleluia O rei Salomão Excedeu em riqueza A todos os reis da terra Irmão Salomão Importava Importava Carros e cavalos Do Egito O que era top da época Salomão importava Carros e cavalos Do Egito E até Veja só A rainha de Sabá Tá escrito Né Que ela ficou Estarrecida Com a comida Com a comida da casa De Salomão Com os servos De Salomão Com as roupas Dos servos Né De Salomão Por quê? Porque até as roupas Dos servos De Salomão Era puro luxo Era tudo muito organizado Era tudo muito Muito chique Era tudo muito Arrumado Né Ao ponto de A rainha de Sabá Ficou em êxtase Então Jesus Pega a figura De Salomão Que era alguém Riquíssimo Abastecido E diz Olha Nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como os lírios Do campo Olha Eu cuidei de Salomão Mas quer dizer Que muito mais Cuidei ainda dos lírios E Salomão Com essa riqueza toda Não conseguiu bancar Esse cuidado Aleluia Ô glória Aleluia Jesus no versículo 30 Ele usa o termo Homens de pequena fé Porque é isso A nossa ansiedade É um atestado De falta de fé No fundo No fundo A gente queria Poder fazer mais Para não ter que depender De Deus Quando na verdade O que Deus quer mais É que nós dependamos Dele Aleluia Versículo 32 Jesus afirma Que temos um pai Um pai conhecedor Olha aqui Versículo 32 Porque Todas essas coisas Os gentios Procuram Né Versículo 31 Vou começar Para você entender melhor Não andeis Pois inquietos Dizendo Com o que Comeremos Ou o que Beberemos Ou com o que Nos vestiremos Aleluia Certo Ou com o que Nos vestiremos Não andeis Ansiosos Aleluia Por que Porque todas Essas coisas O gentio Procura Versículo 32 Todas Essas coisas O gentio Procura De certo O vosso Pai Celestial Bem sabe Que necessitai De todas Estas coisas Eu me lembro De uma crise Financeira Que eu tive Muito grande Quando essa Menina era pequena Depois que Deus Já tinha falado Comigo E como foi uma noite A gente terminou De jantar E o que tinha Para Para a gente Suprir a nossa Casa Né Na semana Seguinte Era muito pouco A gente só tinha O quinhãozinho Daquela semana Aí Joatã Olhou para mim E disse assim Minha filha Como é que vai ser Próxima semana Eu já estava Com o meu buchinho Forrado Já tinha ouvido Deus falar comigo Joatã Minha filha O que vai ser Próxima semana Eu tive Ansiosa E ele como Dono de casa O pai de família Também estava ansioso Eu olhei para ele Olá O que vai ser Próxima semana Portanto É que eu estou De buchei hoje Próxima semana Deus vai cuidar E assim foi E assim foi Deus nunca Deixou faltar O supridor Sempre entra em cena Aleluia Eles Olhe Eu digo uma coisa A você O gentil procura O que vai vestir O que vai comer Como é que vai ser Eles correm os gentios Mas vocês É diferente Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Aleluia Glória a Deus Eu vou contar O testemunho aqui Que Deus está Mandando eu contar Geralmente Eu só conto Em igreja E aqui Eu estou Em rede Nacional E internacional Tem pessoas De outros países Nos assistindo Muito bem Glória a Deus Mas eu vivi Alguns períodos De crise Na minha vida Eu me lembro Eu já pregava Meu esposo Teve uma crise Que a gente Fechou o comércio Que a gente tinha Que era uma lanchonetezinha E tudo que ele vendeu Você já ouviu O testemunho Ele foi empregar Em peças de moto Então era um investimento Alto Que ele vendeu Um trailer de lanche Com tudo quanto ele tinha E não dava pra montar Uma loja A condição da loja Era pequena O que a gente tinha Em dinheiro Era pequeno Pra montar a loja Então quando eu vi Aquela pouca mercadoria Enfim E a gente ficou Alguns meses Quase ano Eu mantendo a casa Com um salariozinho De professora E aí a coisa apertou Porque já não tinha Mais meu marido Pra ajudar Porque a lanchonete Ele vendeu Pra comprar peça Pra gente mudar De ramo De comércio E eu me lembro Que uma dessas vezes Eu arrumando a minha mala Deus tá falando Com alguém aqui Em específico Eu arrumando a minha mala A minha filha Midian Ela toda vida Eu fui uma menina Muito boa Mas ela era sempre Uma menina Muito investigativa Sempre foi uma filha Muito boa Mas aquela filha Que ela via além Das outras Acho que até porque Ela era mais velha E ela vendo Arrumar a mala Pra ir pregar no congresso E vendo que as coisas Lá em casa Na dispensa No armário Tava fraco E a minha família Descrente E o meu negócio Com Deus Era o seguinte Ninguém era crente Na minha família Só era crente E eu dizia Jesus Eu não vou pra porta Desse povo não Eu tenho uma família unida Que se eu chegasse Pra um irmão Um irmão O meu pai Ou a minha mãe E contasse o que eu tava passando Ia chegar a ajuda Mas era Era questão Minha Não contar a ninguém E eu dizia pra Jesus Jesus Eles não te servem Eu sou a única Que te sirvo E se eu te sirvo E eu chegar pra esse povo E disser que eu tô Dessa situação Eles vão dizer Você é crente Logo você Era pra ser mais cuidada Era pra ser mais amparada Era pra não ter Essas necessidades Então eu Botei no meu coração Que eu não ia contar Porque o meu povo Não era crente Se ele fosse crente Eu contaria Mas como não era crente Gente Eu sofri Porque não tinha Ninguém crente na família Então tem coisas Que você não tem como Compartilhar E eu arrumando A minha mala Entrou No quarto De repente Entrou assim Aquela revolta Que dá em adolescente De repente Adolescente Jovem Ela tinha aí Acho que uns Uns 16 17 anos Não me lembro mais a idade Ela entrou no quarto Olhou pra mim E disse Mãe Onde é que está o Deus Que a senhora serve A senhora vai viajar A senhora está vendo Como é que está a geladeira E o armário Onde está o Deus Que a senhora serve Ele não está vendo Como é que a gente Está aqui em casa Como a gente está passando Irmãos do céu Pense Eu preferia muito mais Anto Uma machadada Do que eu ter ouvido aqui Tomei aquele Impacto Eu olhei pra ela E disse Se o Deus Que eu sirvo Ele não precisa Que eu responda Por ele Nem o defenda Ele vai Lhe dar a resposta Amei minha mala Quando ela saiu do quarto Eu desabei num choro Arrumando a mala A lágrima caía Por cima da roupa Eu botando a roupa E a roupa Ficando molhada E eu dizia Jesus Tu és de Deus De resposta Eu não vou dar resposta Tu vai se encarregar Fui-me embora Hospedada em hotel E quando eu descia Pra tomar o café da manhã Quando as irmãs me levaram Pro restaurante Meu pensamento era Como tá em casa Naquela época Não tinha celular Se eu quisesse falar Com a minha família Eu não tinha Telefone residencial não Eu tinha que ligar Pra uma vizinha E pedir pra ela Pra falar com o meu povo E eu liguei Fui pro Orelhão Mas a prova era tão grande Irmãos Que eu fui pro Orelhão Botei as fichas Justo nesse dia Nesse fim de semana Minha vizinha tinha viajado Eu não tinha como falar Com minhas filhas Com meu marido Pra saber como é que tava em casa Então quando eu olhava Pro prato de comida Travava Eu comia bem pouquinho Preocupada Sem conseguir falar com ninguém Mas minha oração Era do Senhor Eu disse pra minha filha Que o Deus que eu sirvo Não necessita Que eu o defenda Diante dela Que ele mesmo Tenha a sua própria defesa E que eu o responda No lugar dele Que ele mesmo Sabe dar a resposta Tudo bem Isso era uma cidade Na Paraíba Na segunda-feira Eu retornei Cheguei em casa Já por volta do meio dia Quando cheguei Me di a correr Ao meu encontro Falei ó Na frente Disse mãe Eu tava doida Que a senhora chegasse Eu disse Amém minha filha Aí deu um abraço Aí ela olhou pra mim E disse Mamãe Eu tenho uma Eu tenho Eu aprendi uma grande lição Eu disse O que foi Ela disse Nunca mais Eu vou perguntar Onde é que está o Deus Que a senhora serve Ela começou a chorar Eu disse Amém minha filha Por quê? Ela disse Mamãe Tia Fátima Que é minha irmã Foi pro supermercado E ela disse Que minha irmã Vivia bem Vivia? Não vive Graças a Deus Mas sempre foi ela Que teve O melhor patamar financeiro Da família Era ela E meu irmão Nonato Que é bancário Que hoje está aposentado Que mora em Marabá No Pará E Ela fazia feiras grandes Pra ela Pra minha mãe Ela ajudava a manter a minha mãe Era ela quem mantinha a minha mãe Na verdade Ela e o meu irmão Tia Fátima Diz que foi pro supermercado Fazer uma feira Pra casa dela Na hora que botou a mão no carrinho Ouviu uma voz dizendo Faça uma feira de tudo E leve pra casa Da tua irmã Aparecida Minha serva E deixe lá Mamãe Ela fez uma feira Mamãe Vem cá Gente Quando abriu a geladeira Era comida O armário Cheio de comida Ela trouxe de tudo Até cera Naquela época Se usava cera De passar e passar em ceradeira Até cera Cera Sabão Tudo que uma casa Precisa Em quantidade grande Biscoito Recheado De várias qualidades As meninas Tavam na benção No final de semana Viu? Eu preocupada Né? Angustiada Coisa de mãe E ando Só mamãe É tanta coisa Que eu deixei aqui Fora do armário Mamãe Precisou a gente Tudo em ajudar ela A tirar quase A gente não termina De tirar essa feira E eu disse Então você aprendeu o que? Que o Deus Que a senhora serve Ele sabe dar a resposta Então eu não sei Pra quem Deus Tá falando Aleluia Mas eu sei Que ele fala Glória a Deus Aleluia Jesus afirma Que nós temos Um pai conhecedor De todas as suas necessidades Emocional Conjugal Financeira Espiritual Jesus conhece A sua necessidade De relacionamento Jesus conhece A necessidade Da sua saúde Jesus conhece A sua necessidade Entre você E seu marido Aquilo que está Lá no profundo Jesus conhece Aleluia E Jesus Aponta aqui também No texto Uma prioridade Qual é a prioridade? O reino de Deus Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Eu vivo Esse versículo Para a glória de Deus Eu comecei a fazer A obra de Deus E comecei a me dedicar Às coisas de Deus E comecei indo Não fui preocupar Com o salário De professora Que estava diminuído Não fui preocupar Com a aposentadoria Que também eu me aposentei Com desvantagem E até hoje Jesus tem cuidado Sete razões Para nós Não nos preocuparmos Primeira Os detalhes Da sua vida Podem ser confiados Ao mesmo Deus Que criou vida Em você Segunda Segunda razão Preocupar-se Com o futuro Prejudica Os esforços Que você está Dedicando ao presente Quem se preocupa Muito com o futuro Deixa de viver O presente E é no presente Que Deus se revela E no futuro Quando você chegar Ele vai estar lá Aleluia Terceiro Preocupar-se É mais prejudicial Do que útil Quarta razão Para que você Não se preocupe Tanto Aleluia Deus não ignora Aqueles que dependem Dele Tem dependência Aleluia Tem sustento De um Deus Que gosta De um servo Dependente Quinta razão Para que você Não se preocupe Aleluia Para que você Não fique ansioso Quinta razão A preocupação Demonstra Falta de fé Aleluia E falta de conhecimento A respeito De Deus Vou repetir A preocupação Demonstra Falta de fé E não só isso Falta de conhecimento Do Deus A quem você serve A respeito Do seu Deus Quem é o seu Deus? É o Deus Que veste o lírio Dos campos Glória a Deus Quem é o seu Deus? É o Deus Que cuida Das aves do céu Quem é o seu Deus? É o Deus Que reveste As montanhas De verde Aleluia Quem é o seu Deus? É o Deus Que faz jorrar água Nas fontes Glória a Deus Quem é o seu Deus? É o Deus Que faz as ondas Do mar Ter limite E dali E dali Elas não passam Quem é o seu Deus? É o Deus Que coloca freio Na boca De bestas Das bestas feras E dos animais Do campo Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus Que dá ordem Até para o inferno Eu estou sentindo A presença dele E esse estúdio Está cheio Da glória Aleluia Amarillo Quem é o seu Deus? É o Deus Que tira De onde não tem E coloca Onde não cabe Quem é o seu Deus? É o Deus Que tem Visto A oferta Da viúva É pai De órfãos E juiz De viúvas No seu santo templo Quem é o seu Deus? É o Deus Que deu calçado Durante 40 anos Para o povo Do deserto Era o povo Crescendo O pé crescendo E o calçado Acompanhando Não havia sapataria No deserto Nem tinha sapataria E nem tinha sapateiro Para fazer esse vice E sapato Mas não faltou O calçado 40 anos Eles andando Do deserto Quem é o seu Deus? É o Deus Que te trouxe Aqui nesta manhã Pra manir Minha casa Para dizer a você Eu cuido Eu cuido Eu cuido Glória a Deus Quem é o seu Deus? É o Deus Que na guerra Ele levanta Sua arma E coloca E coloca Todo inimigo Na sola Do seu pé É o Deus Guerreiro E que guerreia A sua guerra Quem é o seu Deus? Pra você estar preocupado Com uma porta Que não está abrindo O Deus Que abriu o mar Pra o seu povo Passar Será que Quem abriu o mar Não abre Uma porta De emprego Será que Quem abriu o mar Não sabe Abrir uma porta De concurso Da rádio Vai ter gente Inquieta Chegando na sua casa Vai Deus Vai inquietar Alguém Pra chegar na tua casa Pra dar o direito Que você tem Que estão querendo Te roubar Esse é o Deus Que você serve Quem é o Deus Que você serve É o Deus Que fecha o mar Para que não haja Cavalaria de faraó Para perseguir A sua vida A preocupação Nos impede De dar atenção Aos verdadeiros desafios Que Deus deseja Que nós nos dediquemos A ele Satanás é tão astuto E é que ele Enche de tanta ansiedade Que ele sabe Que quando você Desvia o foco Para a ansiedade Você fica sendo Privado De ver o que Deus Tem pra fazer Na sua vida Nessa manhã É manhã De olhar Para a cruz É manhã De olhar Para Cristo É manhã De olhar Para o Deus Que você serve Ele Em Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Para suprir E quando ele Fizeste mover Lembre-se De mandar Para a livraria Moriá Para o WhatsApp O seu testemunho Que a gente quer passar Aqui Diga É meu testemunho Digite Meu testemunho Digita E grava o audio Bota a palavra Testemunho Digitado Porque aí Se eu perder Esse testemunho Eu digito A palavra Testemunho Na lupinha Do WhatsApp E ele acha De volta Para mim Porque são muitas Mensagens No dia Que a gente recebe E grava o audio Contando que a gente Tem o maior prazer Mas o Deus Que você serve Ele vai abrir Assim ó Um círculo E nesse círculo Haverá muitas Oportunidades E possibilidades E você Que está pedindo Que Deus Abra uma porta Ele não vai abrir Sombra Você vai escolher Mas escolha Na direção dele Pergunte a ele Qual é a porta Que você deve Entrar Vai abrir-se Muitas portas Você pergunte a ele Qual é a porta Que você deve Entrar Porque ele vai te dar A oportunidade De entrar Pela porta Que ele quer E dispensar Portas Para mostrar Para você Que ele não é O Deus Que abre Porta Mas que abre Portas No plural Amém amados Foi essa palavra Que Deus colocou No meu coração Vem aí Pastor Chico Chagas Missionária Angela Bete Já chegaram Estão aí Com culto no lar E nós vamos orar Tá bom Agradecendo a Deus Por sua vida Antes de orar Eu quero dizer Que a livraria Moriá Ela não tem loja física Apenas loja online E nós temos A bíblia Completíssima Bíblia de estudo Da mulher Gente Eu tenho ela Na cor rosê Ainda tem uma Na cor vinho Linda Rosê e vinho Essa bíblia Ela tá com 10% De desconto Viu gente Eu comprei ela No começo Mais cara Mas ela tá Mais barata Ela agora Custa 180 reais Tamanho médio Tem estudo Devocional Leitura Concordância Mapas Notas de rodapé Fala das principais Personagens Homens Mulheres da bíblia Certo Tem estudos Sobre mulheres Aqui Que você nunca imaginou Ler Sobre determinada Personagem E aqui tem Tá bom 180 reais Vai lá na livraria Moriá Certo Temos também Em duas cores Na cor Na cor rosa E na cor azul Rosa pink E na cor É a bíblia De pregação Expositiva Do pastor Hernande Dias Lopes Gente Muito boa Temos ela em duas cores Certo Azul E rosa Rosa pink Certo A gente manda a foto Você confirma Quanto custa Essa daqui Irmã parecida Essa 200 reais A bíblia de estudo Da mulher 180 E essa 200 reais Amém Irmã Sara Amém Vamos orar Agradecendo Nós temos encontro Quando Irmã Sara Sábado Às 10 horas Você vai dormir bem muito Sábado de tarde Viu Que é pra você Não me dar trabalho Sábado Na vigília Sábado Às 22 horas De acordo com o horário De Brasília Vigília Na brecha Estamos na brecha Madrugada na brecha Perdão Madrugada na brecha Na casa da missionária Aparecida Borges Do pastor Do presbítero Jotan Borges Estarei lá Eu também Assessorando na vigília Muito bem Aproveita Se Deus colocar Isso aí você fica livre Mas se Deus colocar No seu coração Pra você fazer Nessa vigília Uma oferta Pra obra de missão Você pode fazer Pelo chat Passando o seu cartão De crédito Então Essa vigília Madrugada com Deus A gente vai cantar Vai orar Vai pregar Vai ter duas ministrações Durante o período da vigília Do jeito que foi na passada Vamos mandar alô Pra vocês Isso Vamos interagir Com vocês Vamos orar Com vocês E vamos fazer Vamos fazer também Um momento De compartilhar Com vocês Algumas experiências Da obra de missão Então você Eu tenho encontrado Pessoas que dizem Uma parecida Porque geralmente Eu uso cartão de crédito Então assim Ficaria mais fácil Se fosse pelo cartão Você pode ofertar Pelo cartão de crédito Passando no chat Quando a gente estiver ao vivo No canal Aparecida Borges Pode fazer o pix Pra morear Pode fazer o pix Mas às vezes a pessoa Não tem dinheiro Mas tem o cartão Você passando o cartão Você pode mandar Sua oferta de amor Isso é você quem manda O valor é você quem diz Quem decide é você Eu tenho pessoas Que ofertam 5 reais 10 reais Pra missão E isso quando a gente junta É uma benção Pra mandar pros missionários Tá bom? Então coloque aí No seu coração Esse objetivo Esse propósito Quero abençoar A missão Na vigília Madrugada na brecha Tá certo? A gente na passada Não fez isso Certo? Então estamos fazendo Nessa agora Porque eu estou sentindo Esse direcionamento Certo? Mas independente disso Você é bem-vindo A gente não está pedindo A você pra estar Na vigília Com oferta Não A gente está pedindo Pra você estar Se você puder ajudar Na vigília Glória a Deus Com oferta Pra missão Certo? Graças a Deus Eu não como a custa Desse dinheiro Graças a Deus Quero só mandar um alô Bem rapidinho Antes de encerrar Com a oração missionária Para o filho De Erika Borges Mateus Se eu não me engano Esse é o nome É porque eu perdi Aqui nesse instante A mensagem O Facebook Graças a Deus Travou aqui um pouquinho Mateus Que está completando O ano Hoje Deus abençoe sua vida Viu Erika Deus abençoe todo seu lar Muita saúde Mateus pra você Gente Vocês estão vendo Eu estou sentindo Vigorelli Bota Vigorelli Da tiara Não sei como você chama Aí um chama de vigorelli Ele chama tiara Eu gosto muito Gente Eu gosto muito Agora esse aqui Vem folgado Eu comprei Mas nem observei Estava folgado Por isso que ele fica Arriando e eu colocando Mas vocês vão se acostumando Eu acho lindo Gente Uma tiarinha assim Menos de dois dedos Mais larguinha do que um dedo Essa daqui é fininha Que não machuca Que não machuca E que não machuca A tiara E as vezes eu rodo Porque aqui eu encontro dificuldade Enquanto dificuldade De achar as tiaras bonitas Mas as vezes eu rodo 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 E não encontro o jeito Que eu quero Mas eu gosto Eu gosto Alguém talvez diga Bota tiara Tira tiara Mas eu gosto Porque eu gosto mesmo Tá bom Vamos orar Vamos orar Missionária Porque vem aí Culto no lar Com o pastor Chico Chagas E a pastora do Jesus É linda Amém Oremos Maravilhoso Deus Pai de bondade Em nome de Jesus Nós estamos nesta manhã Te apresentando Senhor amado A casa do Pai A Rádio e TV Pão da Vida A vida do pastor Chico Chagas E da sua esposa Jó Sanete Apresentando Todas as missionárias Senhor Que fazem a Rádio e TV Pão da Vida A nossa irmã Senhor Missionária Ângela Berti Senhor E toda a sua equipe As missionárias Que trabalham aqui E fazem programa Pai queremos Te apresentar Os ofertantes E dizimistas Da casa do Pai Aqueles que tem colocado O seu coração Na obra Pai Recompensam Os com ricas bênçãos Do céu Te apresentamos Este irmão Esta irmã Que está com portas Fechadas Foi dito Nesta manhã Que tu és o Deus Que abrisse o mar Muito mais poder Tem tudo E abrir Senhor amado Portas Senhor Seja provisão E providência Na vida dos teus filhos Te apresentamos As famílias Enlutadas Aquelas que estão Enfrentando problemas De ordem Senhor amado Financeira De ordem conjugal Pai Entra com providência Nesta situação Te apresentamos Os cativos Das drogas Aqueles que precisam Se libertos Tu és o Deus Que desfaz O jugo de Satanás Nós pregamos A tua palavra Porque nós cremos No Deus Da libertação Pai Liberta Quebra Quebra cativeiro Desfaz Emaranhados Quebra ferrolhos De bronze Livra E repreenda Todo o jugo Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos Senhor Nesta manhã Por todos Aqueles Senhor Que tem nos adotado A minha Minha filha Sara Ao programa Jesus Eu e elas Que tem nos adotado Com tanto carinho Pai Nós te agradecemos Pelas vidas Que tem orado Por nós Recompensa Com ricas bênçãos Do céu Os nossos Intercessores Intercessora Nós te agradecemos Senhor Pela oportunidade De passarmos Mais uma noite Em vigília Na tua presença Orando Apresentando Senhor As causas Do teu povo Porque nós cremos Senhor No poder Da oração Aleluia Glória Convoca o teu povo Para esta madrugada Na brecha Queremos que seja Uma madrugada De milagres Em nome de Jesus Pai Nós te pedimos Que seja Uma madrugada De renovo Uma madrugada Senhor Da manifestação Da tua glória Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Amém Amados de Deus Nós estamos aqui Com mais de 300 pessoas No canal Aparecida Bode Quantos aí no canal Do pastor Chico Chagas E Mansara No facebook 39 pessoas No canal do pastor Chico Chagas Temos 1.158 pessoas Aleluia O canal Aparecida Bode Encerrou com 342 pessoas Portanto aí Mais de 1.500 pessoas Nos assistindo ao vivo Fora no instagram 26 pessoas E fora o aplicativo O aplicativo da Rádio TV Pão da Vida Deu um probleminha no comecinho Quase 2.000 pessoas Nós temos aí O aplicativo Quero mandar um alô Para o aplicativo Um beijo Deus abençoe vocês Que estão aí No aplicativo da Rádio TV Pão da Vida Só escutando as nossas vozes Deus abençoe vocês Poderosamente Sábado nós temos um encontro E hoje nós vamos terminar diferente No lugar de repetir o programa Jesus Eu e Elas Nós vamos dizer o seguinte Sábado nós temos um encontro Na madrugada na brecha Sara gostei não Vamos fazer bonito Vamos lá Sábado nós temos um encontro Às 10 horas da noite Aguardo você na minha casa Abro as portas Para receber com carinho Será uma madrugada diferente Sábado nós temos um encontro Às 10 horas da noite Na madrugada na brecha Não gostei Sara 1, 2, 3 1, 2, 3 Nós temos um encontro com vocês Sábado às 10 da noite Na madrugada na brecha Paz do Senhor Paz do Senhor Depois de 3 tentativas Deu certo Deus abençoe vocês poderosamente E até próximo sábado Depois quarta-feira Estamos aqui Niziane Vamos lá Niziane Eu vou Sim porque abrimos a fechada Eu vou agora pra casa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus pro céu Eu prego e vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus pro céu Eu prego e vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou